Que alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o Guru do Himalaia e você está no Paranormal Experience. A nave vai decolando com muito conhecimento e como eu sempre falo, nós nunca paramos no básico. Nós vamos mergulhar profundamente em um mundo que outrora foi desconhecido. Agora vocês vão poder, junto comigo, explorar coisas incríveis. Sabemos muito pouco sobre esse assunto, apenas tateamos assim, mas não nos aprofundamos de forma extrema e sincera. E hoje eu tenho certeza que vai ser algo muito bacana, muito lindo, muito incrível, muito diferente. E temos uma grandiosa novidade aqui, olha só, vou pedir para o sorriso colocar, sobre o seminário O Poder Sem Limites. Olha só que beleza ali, olha só O Poder Sem Limites. Vocês vão ver agora um vídeo incrível para vocês sentirem a força que é, olha lá, O Poder. Esse seminário de inteligência emocional, O Poder Sem Limites, tem como objetivo ajudar as pessoas a alcançarem resultados em todos os setores, tirando a vida do papel e transformando em realidade. Nesse seminário O Poder Sem Limites, você será conduzido a superar os medos que o impedem a começar a viver do jeito que você deseja. O Marcelo Leumann, que é esse que está cedendo o teatro para a imersão paranormal, ele é um cara que é um coach, muito bem treinado. Olha só, você pode vivenciar isso aí, é uma coisa muito legal, já vem sendo praticado há mais de 17 anos, ele sabe o que ele está fazendo. Você pode transformar, sim, a sua vida de uma vez por todas. Esse seminário é incrível. A data, 31 do 3, 31 do 3 a 2 do 4. O local é Expo Dom Pedro, em Campinas. Os interessados podem chamar o Marcelo Leumann na direct no Instagram. É muito legal, né? Essas práticas de coach, eu acho que quando as pessoas se entregam de verdade, o resultado acontece. É, quando é o coach de verdade, que é aprofundado, que é com fundamento, com estudo, aí sim. E temos o capítulo do Marcelo Leumann aqui no Paranormal. Então, você fala assim, do que o guru está falando? Vai lá, dá uma olhadinha no capítulo dele, que você vai conhecer ele profundamente. E ele mistura não só o coach, também com espiritualidade. A gente vislumbrou os mentores, foi muito legal. Foi, foi um episódio incrível. Incrível. Um episódio incrível. Então, não é um coach simples, porque o pessoal agora, qualquer um virou coach, né? Virou um negócio assim, pastelaria. É, passou, né? Esse trauma passou. Passou. Só sobreviveram os bons. É só sobrar os bons. É isso mesmo. Ele faz excursões internacionais. Vê a agenda dele lá, ó. Fica de olho. Dica do Paranormal Experience. Nesse mesmo pique, eu quero falar da nossa queridíssima Humane Amor. Humane Amor, que promove sempre o mapa astral mais incrível que você pode fazer, que é o do Otávio Leal. Você começou esse ano meio perdido, você deve fazer um mapa astral. Você vai melhorar as suas emoções, vai melhorar o seu afeto, vai melhorar a sua sexualidade. É um mapa. Você simplesmente só vai ouvir, vai receber no seu celular, no tablet, no seu desktop. É muito simples. Só basta você escanear esse QR Code aqui e você vai fazer o pagamento. O pagamento é facilitado. O Otávio Leal, que é meu grande irmão, ele faz isso há mais de 34 anos. Fez de grandes estrelas da TV e do cinema. Por que você vai ficar fora dessa? Aproveite e faça o seu mapa astral. Você vai ficar muito, muito feliz e agradecido. Quer dar um presente diferenciado? Dá um mapa astral ou presentei a você mesmo com um mapa astral? 100% de feedback positivo. Já me pararam na rua falando, mapa astral é da Humana e Amor com o Otávio Leal. Sempre lembrando que a Humana e Amor não é só mapa astral. A Humana e Amor também tem diversos cursos presenciais e online. Tem renascimento, tem yoga, cura de pets que você pode virar um curador de pets. É muito legal. Procure lá na Humana e Amor. Você vai adorar há 34 anos trabalhando com seriedade e formando os melhores terapeutas do planeta. Não é mesmo, meu querido Alexandre Scherminator? E hoje estamos com uma presença muito elegante aqui no estúdio. Uma presença ilustre e iluminada. Uma aura expandida. Eu ou você vamos arriscar o nome? Eu já sei o nome e você escreveu muito bem aqui. Porque você escreveu o nome dele da forma que se fala. Que é o certo, né? Não é? É verdade. Que é Dada Gyanananda. Acertei? Dada Gyanananda. Foi bom? Tá ótimo. Tá bom. Tá bem ótimo. Tá ótimo. Gyanananda. Gyanananda. Você acertou cheio o negócio. Muito bom. Seja muito bem-vindo ao Paranormal. Muito, muito agradecido. Pelo convite, né? O Edu que entrou em contato. Sim. Mas já tinha, já teve um contato com vocês. Com a Mônica, quando ela veio para cá. A Elizabeth. Aí que fofo que mais, né? Aí veio o evento do início do ano que vocês organizaram. Um evento assim fantástico, né? E é muito bom ver uma casa, né? Eu chamo-se de uma casa. Onde se trata de elevação de consciência. Nesse momento do mundo, né? O mundo está no momento de mudança mesmo de planeta, né? De transição planetária. Sim. Então essas coisas ficam cada vez mais importantes. Uhum. E o Edu entrou em contato. Ele nem me falou o que ele quer falar. Só que você está convidado aqui. Então vamos. Vamos lá. Vamos. Então vamos contextualizar para o pessoal entender quem é você. Primeiro, antes de eu falar da espiritualidade, eu quero saber de onde você é. Sim. Então, essa pergunta é complicada no Tantra. Porque de onde você é, quem é você, são perguntas filosóficas. Uhum. Onde você já mete uma essência. Então você vem do centro do universo. Mas agora esse corpo nasce na África, né? No Congo, no leite do Congo. E de lá que veio, né? Pouco a pouco foi para a Índia, ficou trabalhando em vários lugares, até chegar ao Brasil. Uhum. Né? Então você nasceu no Congo. Nasci no Congo. Foi para a Índia. Estudei lá, fiz a faculdade. Aí na faculdade, que conheci o Yoga, né? Realmente buscando as respostas existenciais, querendo entender o mistério desse universo, né? Querendo entender também porque que os humanos são do jeito que estão, né? Tanta abundância, tanta riqueza, mas ao mesmo tempo um monte de sofrimento. Então basicamente foi movido por esses dois elementos. Essa busca de autoconhecimento, essa busca de um ser que pode ser útil para ele mesmo e para o conjunto onde ele vive. E atender a demanda que a sociedade tem hoje, né? Um monte de teorias, um monte de filosofias, um monte de ideias. Mas ainda o planeta está engatinando. Sim. Está engatinando. E pode ser fácil. Sim. Então você nasceu no Congo, foi para a Índia aonde na Índia? Em Calcutá. Em Calcutá. O meu mestre de Tantra, Shri Shri Anandamorti, que é o fundador da Anandamarga, ele vivia em Calcutá quando eu fui ver ele. Nos anos 80, 86. Ele começou a organização em 55. E teve essa oportunidade de ser chamado por ele e ir visitar Aí eu fiquei lá com ele um ano inteiro, vivendo lá E depois desse ano que eu fui virar monge Então durante o tempo que eu fiquei lá, eu não era monge ainda Era um visitante, um pesquisador Mas você foi para a Índia para fazer o que? Com qual propósito? Com propósito exatamente de encontrar com o meu mestre Eu estava estudando, estava na faculdade Faculdade do que era? Engenharia Engenharia na Universidade de Kinshasa Kinshasa é a capital do Congo, está no oeste, eu nasci no leste E a história como chega nisso é muito grande Mas já que vamos seguir pouco a pouco, vamos assim Eu nasci num país, se você veja o Brasil Ele é o Brasil da África Assim, minério, subsolo, água, terras É um país assim, abençoado Riquezas naturais Riquezas naturais infinitas Infinitas Só para dar uma ideia, na vila onde eu nasci A pessoa pegava ouro nos rios Nossa Só para dar uma ideia Mas ao mesmo tempo que o país é assim Hoje esse país é classificado como o índice de desenvolvimento mais baixo do mundo Aí eu nasci nesse lugar Vejo essa disparidade enorme Entre você poderia se alimentar, você poderia ir na escola Mas do lado, você via muitas pessoas que não tem acesso aos básicos da vida E portanto, a possibilidade dele ser algo no futuro é minimizado por falta de desenvolvimento intelectual De condições materiais Até para ter isso Então eu Quando chega aos 12 anos Eu entendi Às 11 anos, inclusive Entendi isso muito Às 4 anos 3, 4 anos Na minha vida tem duas fases Tem essa fase da infância Que é uma fase muito espiritual Onde Teve algumas experiências mesmo Deitado na cama Lá na casa No meu quarto E na minha casa tinha um monte de livros Especialmente o meu pai era católico Muito devoto Um diácono Assim, um monte de livros Lia muito sobre o Jesus Sobre o discípulo dele Como eles trabalharam Uma coisa empolgante Inspirador Aí numa dessas leituras Eu Me apaixonei, cara Entende? Eu me apaixonei com a história deles Aí eu me lembro Deitado na cama Assim pensando Pô Jesus Por que você não nasceu agora Para eu também ser seu discípulo? Aí na minha mente Bem criancinha Assim na minha mente Bem ideia E se você tinha que nascer Naquela época Por que você não fiz Que eu também nascesse No mesmo tempo Para ser seu discípulo? Esse instante Nossa, a criança é fantástica A criança pensa uma coisa Quando pensa duas coisas Pode falar normal Vou arrumando aqui Pode falar Então Aqui é melhor a distância Assim? Isso Ok Ok Então assim Nesse momento Uma onda de amor Me pegou Enorme Enorme Quando somos humanos Sentimos amor aqui dentro Esse aqui é um oceano Uma coisa grande 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 Isso marcou muito A minha experiência espiritual A minha compreensão do amor Inclusive Amor para mim é isso Não é sentimentalismo Não Essa coisa plena Plenitude total Onde você está conectado com tudo E está em harmonia consigo Então essa experiência acontece Aí meu pai me leva no seminário Porque ele viu Ele viu o que estava acontecendo Me leva no seminário Para ser um padre Chega lá Chego lá A história é diferente lá Porque Para ser mais suave Na fala Que tem muita gente escutando aqui Então assim Para ser suave O seminário é muito bacana É uma instituição educacional Mas o elemento da espiritualidade Profunda Como eu experimentei quando pequena Eu não a vi E não a senti E aí decidi De não continuar no seminário Eu saí do seminário Fiz exame Para entrar nas escolas de jesuítas No colégio de jesuítas E aí que estudei Na época já tinha desencanado Mesmo da religião externa Eu entendi que as pessoas falam muitas coisas Não vivem exatamente o que eles falam Não tragam a realidade do que eles estão E fiquei mais longe dos padres Me distanciei bastante Estudava, era disciplinado Que idade foi isso? Bom, no seminário era 11 anos Nossa No internato Minha mãe um belo dia Bem cedinho Ele apareceu no quarto E me diz Você já está velho Você já está grande Falei Mãe, isso é verdade? Já estou grande? Sim, você já está grande Então está bom mãe Então o que vai acontecer agora? Agora seu pai foi comprar suas mochilas Suas roupas Você vai no internato Aí foi no internato Eu já vi meus irmãos indo Então já estava preparado Que em algum momento isso vai acontecer Eu fui Então às 11 anos Até 12 Estava lá no seminário 12 eu saí Foi nos jesuítas Aí lá era um lugar mais Os jesuítas são mais espertos São inteligentes Eles discutem Eles analisam Eles fazem um diálogo bom Nunca eles se aposta Ao conhecimento Então Mas mesmo assim Não me conectei assim No campo espiritual com eles A minha meta era estudar A minha espiritualidade Era comigo no meu quarto E assim cresço No campo social Muito mais Realmente sou bom professor Você pode dizer Que o professor que eu esteve lá São muito bons Um deles era um Padre assim incrível Só para dar para você um exemplo Estamos pagando lá no internato Aí o padre Veja que Teve um tempo que não teve escola Nós voltamos em casa Mas tinha pagado Aí ele viu no próximo Vocês pagaram no último trimestre Quantos meses? Pagamos por 3 meses E vocês ficaram aqui por quanto tempo? Nós ficamos aqui por 2 meses só Aí então vocês pagaram os 3 meses Mas ficaram só 2 meses E essa é a diferença de um mês? Onde que foi o dinheiro que pagaram? Ele era o chefe da escola Ele via à noite No internato Falar com os outros assim Aí nós falamos Não sei Deve estar com o tesoureiro Mas esse dinheiro é de vocês não é? Ah sim É nosso dinheiro Então você tem que ir para ele E perguntar para ele Onde está esse dinheiro? Nós acordamos Mas não falar para ele Que eu contei para vocês Desse jeito O cara foi nos ensinando Como lutar para seu direito Como entender Que você é um cidadão Que tem responsabilidade Ele foi expulso do país Porque depois desse ensinamento Começamos a lutar Por o direito dos professores Contra o governo Então a responsabilidade Da sociedade Que esse jesuíta colocou Nas nossas mentes De uma forma assim Com o ensinamento Foi fantástico E isso me abriu a mente Assim de uma forma Grande Realmente Eu posso dizer que Há 3, 14 anos Entendia muitas coisas Do que acontecia No mundo Mas mesmo assim Era inocente Eu pensava Eu vou ir na faculdade Vou me tornar um professor Um PhD Na engenharia Vou construir máquinas Vou fazer aquilo Vamos mudar o mundo Quando chego lá Na capital do país Encontro os professores Que supostamente São os eruditos Os caras Em que tem conhecimento Encontro esses caras Envolvidos na corrupção E um dos meus professores Depois de um, dois anos Na faculdade Eu comecei a fazer Faculdade de economia Também junto com a engenharia Porque estava Tem realidade também Na África Bem incrível Assim Vi o professor entrando Agora ele é ministro Gordito Agora está andando Com o Mercedes-Benz Não mais uma fusca Olhou ele assim Vi ele se corrompeu Na minha cabeça Eu sei ele se corrompeu Aí falei Parecer Você mudou Eu não falei Que ele se corrompeu Falei Senhor Você mudou Ele me olhou assim Fale O que você quer dizer Senhor Você mudou Criança pequena Sabe Com muito amor Nos olhos Falando com o professor dele O professor olhou E falou Eu entendo O que você está falando Mas não sei Como posso Falar com vocês Vocês são muito novos São muito crianças ainda Mas uma coisa Para dizer para vocês A vida É muito difícil Quando ele falou assim Eu caí no chão Porque Lá nos jesuítas Tinha mostrado Bastante de filosofia E tinha estudado Muito do Socrates E tinha visto Que Socrates Quando ele foi Confrontado Com a questão Da ética dele Do princípio De vida dele Ou salvava A vida dele Ou negava Os princípios dele Socrates Escolheu Ir morrer Os discípulos dele Inclusive vieram Diziam para ele Socrates Não bebe a cicota Nós te aceitamos Comércio Só nega essa coisa Vamos fora da cidade E depois nós vamos viver Você tem muita A gente ensina Socrates Falou assim Eu não vou Negar meus princípios Eu não vou negar Meus valores Para salvar Esse corpo Porque esse corpo É mortal Se não Eu hoje Que vou morrer Vai ser amanhã Se não amanhã Vai ser depois de amanhã Em algum momento Ele vai sair desse corpo E portanto Eu prefiro Beber a cicota E manter meus princípios Vivos Hoje eu aqui Junto na Panormal Experience Estamos falando De Socrates Exatamente por Essa grandeza dele Meus professores Não tinham essa grandeza Aí que caiu a ficha Na minha mente Entendendo Que a educação Acadêmica É uma belíssima Coisa Para ganhar informações De como construir Máquina Como construir Casa Como fazer aquilo Agora quando se trata Da construção Do ser humano Da formação Do cidadão Ela é muito deficiente Precisava uma outra Aí começou a pesquisar Então o yoga Entra na faculdade E já estava pesquisando Maçonaria Rosa Cruz Fraternidade Branco Universal Lamaísmo Várias coisas Saint Germain Em tudo isso A minha mente Era bem quadrada Matemática Eu achei O yoga era bom Você entende o início Meio e fim Você começa a caminhada Sabendo onde vai Você não Você não Era Aqui Que o negócio começa Então quando eu vou para a Índia O mestre chega Dois monges vieram E me dizeram Que o mestre estava me chamando Ele falou Vamos para a Índia Eu falei Não, não, agora não Vou terminar aqui Vou trabalhar Eu tinha essa cabeça Assim Vou trabalhar para o meu país Tenho que libertar Essa miséria Desse país De um lado Mas essa filosofia Que não tem nas faculdades Eu tenho que trazer no país Para juntar os dois E ajudar o mundo Ser um lugar mais legal Aí falaram Que o mestre estava me chamando Pô Se o mestre está me chamando O que eu vou fazer Eu fecho as mochilas E fui embora Ficou lá um ano inteiro Com ele É uma coisa incrível Incrível Quando eu falo de mestre Inclusive na cultura francesa Mestre significa um chefe Sabe? Um cara que está em cima Aquela coisa da Europa Aquela época dos nobres Então no tantra Nós usamos uma palavra Muito bonita Guru Aliás Estamos com o Guru Aqui Tem um similar Então essa palavra Guru É seu espelho Entende? É seu espelho É aquele cara Que está na sua frente E que você aprende com ele Na verdade você se torna ele Mas esse ele Não é ele É tu mesmo É um espelho que você usa Para se conhecer Para se ver Então esse cara Essa personalidade Não é todo mundo Que Já que tem Guru Do Himalaia Tem Guru Do Congo Tem Guru De Sherman Parece alemão O Sherman é alemão Ele ficou se ouvindo Alexandre Sherman 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 Então alemã E americano Ao mesmo tempo Então tem Gurus Todo mundo Que ensina alguma coisa Para a linha É um Guru É um professor de música É um professor de dança É um professor daquilo Agora quando você entra Nesse campo da espiritualidade Só pode ser Guru Do ser humano Aquela pessoa Que Ele mesmo Claro É ser humano Mas já chegou Onde ele pretende Levar outro Se eu quero ir para Brasília E chamo alguém Do Rio Grande do Sul Para me levar para Brasília Andando Eu acho que ele vai me perder Vou pegar um cara de Brasília Que já foi para Brasília Para me levar para Brasília Então Esse Esse é o seu cara É um ponto importante No Tantra No Tantra O papel do Guru É fundamental Ele é o primeiro elemento De toda a dança E o segundo elemento É o discípulo Os dois juntos Fazem a música Do Tantra De um lado De um lado um Guru Qualificado E do outro lado Um discípulo É aplicado Que consegue entender Não só memorizar as coisas Como um papagaio Entender a essência Utilizá-lo É ser útil Para o mundo Eu posso falar Você não vai virar uma palestra Eu vejo vocês falando Vamos escutar mais Me conta Eu fiquei curioso Você falou que tiveram fenômenos mediúnicos Não sei qual é o termo que você usa Mas fenômenos espirituais na sua infância Sim Sim Quais fenômenos foram esses? É bastante É bastante coisas Mas eu vou contar dois Tá Né Um primeiro Que foi essa experiência mesmo Começando com Jesus Né Com Deus Na verdade Na África Só tem catolicismo Né Então Deus e Jesus Inclusive só para fazer uma brincadeira Um dia estava na igreja com meu pai Era pequeninho Aí o pai me leva lá na igreja Aí me mostra um cara Que está pendurado Fala que é filho de Deus Falei como assim? Filho de Deus Pendurado desse jeito? Os humanos não tem Aí ele fala assim Aí depois vi Que o cara tinha olhos azuis Aí perguntei Aí veio um padre em casa Que tinha olhos azuis Perguntei para o pai Esse aí é irmão de Jesus? Irmão de Deus? Falou assim Né Então As religiões assim que chegaram Né Nas Filipinas Jesus lá é negro Tá Com os olhos Assim Não toda Filipina Mas uma grande parte Eles fazem assim Então a primeira experiência Foi de criança Eu acho que foi a mais marcante Da minha vida No sentido De ser um norte De como eu conduzia A minha vida inteira Essa experiência do amor Isso foi maravilhoso Estava no quarto O quarto inteiro Se tornou azul E eu fiquei Meu corpo desapareceu Foi um negócio Como se fosse um oceano E você está no meio dele E você é ele É a sensação É difícil falar Mas muita paz Doçura interior Muita doçura E acolhimento profundo Você está junto Isso aí eu achei que isso era amor Não que eu achei Isso que eu defino como amor Isso que eu entendo Para mim amor Essa foi uma primeira experiência A segunda experiência Foi adoecer Na África Eu costumo ter Malária Aí a malária Tinha em torno De três, quatro aninhos Aí a malária chegou Eu estava ali Meu pai me levando No hospital Eu colocava nas costas Assim me levava Aí injeção Injeção Sabe Chega no nível de injeção Que não sente mais dor Nem conseguia mais andar Pelas injeções Que ganhei Não conseguia nem andar A malária quebra A coluna A perna Tudo Me lembro Eu voltei em casa Deitado Na cama Pensei assim Deus Me fala direito A vida nesse planeta É desse jeito Eu falei assim claramente Me lembro bem assim Se é desse jeito Me tira aqui hoje E não quero ficar aqui Um segundo a mais Agora se você quer Que eu fico Tira essa doença Dia seguinte acorda Sem doença É uma coisa que durou Que estava me matando Não Não dizendo Que está morrendo Parece que estou vivo Mas uma coisa assim Dia seguinte Aí fica feliz Então Deus quer que eu esteja aqui Mas criança não raciocina muito E vivendo no presente O tempo todo Sabe Então são duas experiências Eu acho Muito boas Sim Muito boas Mas a vida inteira está cheia disso Muito cheia disso Muito E quando que você percebeu Ou entendeu que você queria virar um monge Um mestre Na verdade Quando eu era pequeno Eu já queria virar monge Já queria virar padre Quando eu entrei no seminário E vi como que eles eram Eu escapei Eu não queria É muita contradição Entende? E fala É muita coisa que não batia Entendeu? Eu não vou expor aqui Por respeito de meus irmãos e irmãs Que estão nessa religião Mas assim é muita contradição Então como criança pequena E essa experiência que eu tive Não era uma experiência que alguém me contou É algo que eu vivi Quando alguém vem na minha frente Eu sinto Eu sei o que que tem Não tem De pequeno Eu vou te dar um exemplo Quando eu vi essa coisa aí Eu fui ao reitor Ao reitor da escola Falei para o reitor Eu gostaria E não pretendo mais continuar No seminário Eu quero ir estudar com jesuítas Você me ajuda A me ingressar lá nos jesuítas? Aí ele falou Sim Mas eu vi os olhos dele Eu vi a luz dos olhos dele Eu sabia que ele estava mentindo Sabia que ele estava mentindo Sabia que ele não ia fazer nada Então Saí do escritório dele Eu fui Eu fiz A minha carta mesmo Coloquei o endereço da minha casa Porque ele sabia Que se vir no seminário Ele vai jogar Então É muita É muita conjuntura Sim Né? É muita conjuntura Mas assim É Como vocês são Experiência paranormal Paranormal Experiência Todos os humanos Têm Experiências Paranormais Alguns são cientes Deles Alguns não São cientes Deles E as vezes Devido a educação E as vezes devido a educação Né? Esse campo fica Bloqueado Daqui a pouco No avanço da humanidade O que nós chamamos de experiência paranormal Vai ser experiências naturais Porque na verdade Todas elas São baseadas em leis científicas Que simplesmente nós ignoramos Né? Aí que aparece Parecendo como magia Né? Como extraordinário Mas na verdade Esse meu retor Quando ele estava lá falando Eu me conectei com ele Eu estava junto com ele Eu peguei as ondas dele Que ele está mentindo E aí Eu vazei Só uma Parênteses na nossa conversa Que você fala Quais línguas Hoje? Você está achando Que meu português É meio estranho? Não, estou achando Seu português bom Mas Muito obrigado Nossa, o português é super bom É Então Eu aprendi várias Como hoje Vivo em vários lugares Sou na África Tem a minha língua materna Tem a língua da região Tem três mais línguas do país E tem a língua nacional Já são seis línguas Só no Congo Só no Congo Agora você acrescenta O inglês As línguas que eu aprendi na Ásia Agora português Espanhol Fica muito Vira uma bananada Sabe? Assim Você aprende muita coisa, né? Eu não sou um erudito Eu gosto de beber a essência das coisas E não fica nos detalhes das coisas Então chega no Brasil Aprende o português na rua Quanto tempo você está aqui no Brasil? Já sou um velho aqui Já estou Cheguei aqui em 98 Ah, tá Sim Sim Mas Desculpa Pode falar Não, mas você ainda lembra da sua língua nativa lá do Congo? Sim Lembro um pouquinho Quando estou lá e escuto Eu entendo A língua materna não entende nada quase Entende pouco Isso é resultado exatamente Dessa educação Que não ensina a língua materna das pessoas No Brasil, por exemplo Os índios São forçados a estudar em português Mas tem a língua natural deles Deveria estudar na língua deles E também estudou português Estudou alemão se necessário Mas tem que ter as cordas vocais Se você escuta o meu som É bem africano Apesar de todas essas línguas que aprendi Francês, inglês A corda vocal É feita para falar a língua materna Então Pranadharma Que chamam de Pranadharma A expressão da energia Vital De um ser humano É melhor feita Na sua língua materna Então Mas as línguas são bonitas Quando você vai no local Aprende a língua Porque quando você aprende a língua Você entende a população Você está no local Até que não fala a língua Você é um estrangeiro Mas você conseguiria falar alguma coisa Na sua língua Na língua do Congo Qual que é a língua do Congo? Tem um monte de línguas Qual que é o nome? Qual que seria o nome? Só para te dar uma ideia Vocês No Congo Tem 250 etnias Nossa Como você tem os índios aqui Lá também é assim E cada etnia tem uma língua Nossa Aí são chamadas de dialetas Dialetas Agora entre esse Enxame de línguas Dividiram em quatro Regiões Que as línguas são similares Eu nasci no leste do Congo Onde a língua Regional É a mesma língua Que o povo do leste do Congo Do leste do leste do África Eu quis só ele Bom Então eu posso falar uma delas Bom dia Ah Bom dia Você viu Esse é africano Assim Eu vou cantar uma melodia Cante Então vai Malaika Nina Kupendo Malaika Essa é uma música Bem popular De Miriam Maqueba Que ele está cantando Em Kiswahili Malaika é anjo Anjo Eu te amo Agora por ser Para um anjo Ou por ser Para um anjo humano Um cidadão Uma cidadã Né Agora no leste do Congo A língua lá É Kiswahili No oeste do Congo A língua Onde eu estudei Lá na faculdade A língua é Lingala Aí cantamos assim Lá É diferente No Congo Os dois Congo África do Oeste Vários países Né Duas colônias grandes Aconteceram lá na África A inglesa A francesa A belga Aí vem o Portugal O português Que vieram Que pegaram Os seis países Poucos países Né Mas Inglês E francês É dominante E Não tem uma religião Nativa Sem ser o catolicismo Ali no Congo Essa é uma pergunta Muito boa Caro irmão África Tem a cultura africana Que tem Suas raízes Muito Muito Antigas Mas o que aconteceu Houve invasão islâmica Primeiro Aí depois Os católicos Que Cristianismo Que chegou Não podemos dizer Que foi na boa Né Foi realmente Também positivo Então Em vários lugares As religiões Nativas Fui reprimidas E os convertidos Novos Se tornaram Mais católicos Que o próprio Papa E assim Na minha família Por exemplo Meu pai Que era um diácono Cortou a relação Com meus tios Porque meus tios Se mantiveram Na cultura africana Eu sei disso Porque quando Vistava meus tios A história Era diferente De quando Estava na minha casa Me lembro Um belo dia Um cidadão Viu na vila Tinha um velhinho Primeiro Um velhinho Que se vestia Bem diferente Quando chegava Na vila Todos os nossos Crianças Eram muito Estava apaixonado Com ele Ele se vestia Ele andava Com espia Com lanças Ele andava Com lança Tal 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 Como os índios Têm Ele tinha um negócio Assim dos índios De pele De animal A cueca dele Era uma sunga Que você tem Uma corda aqui E passava aqui Ali ele cantava Dançando O tempo todo O cara alegre Saudável Todas as crianças Era apaixonada por ele Todas as crianças Os pais não queriam Que nós chegamos Perto dele Então o que acontece Na África A colonização Entra na África E destrutura A África inteira Na verdade Desenraíza O continente inteiro E tanto No nível Onde As religiões Antigas Os caras que Se mantiveram Na prática antiga Tiveram que se esconder Para não ser agredido E portanto Quando eu estava Na faculdade Quando eu despertei Quando eu estava Nessa busca Agora Mesmo De uma cultura De uma educação espiritual Me dizeram Que um dos professores Era dessa cultura africana Então eu fui visitá-lo Sir Eu queria conhecer Queria aprender Queria Aí ele me falou Primeira coisa Que eu tenho que fazer É se entregar a mim Você entende isso Se entregar a alguém Na África Isso não existe Se entregar a um ser humano Não O mistismo africano É vivo na África É muito vivo Então não tem chance De um ser humano Ir para alguém E me entregar a ti Não existe Falei Sério Me fala uma coisa Você poderia me explicar Como que eu funciono Essa coisa Essa Essa espiritualidade Não Eu não posso falar nada Você se entrega primeiro Não Me fala no mínimo Como que eu começo Qual que é o meio Qual o fim Como que é Ele é um professor Da universidade E não consegui falar Por não conseguir falar A minha mente Não consegui aceitar Eu falei Se você não conseguiu Me explicar Não conseguiu dizer nada Então não é para mim Esse é o nível Que é a questão africana O Chek Antadiop Que é um professor Muito grande Um egiptólogo Que estudou muito Essa questão Da cultura africana Das religiões africanas Ele explica Que a estrutura Comunitária africana Era bem diferente Do que que se fala No ocidente Quando o ocidente Vem na África E diz Que vem Quem está encontrando Bárbaros Pessoas que não tem Nenhum tipo de civilização E que está trazendo A eles Uma cultura avançada Foi uma mente Era muito grande Porque a África Era já muito estruturada O rei Não era um rei Como os presidentes Atuais Se os presidentes Atuais Têm mais poder Que o rei africano O rei Para tomar decisão Ele tem que se encontrar Com os conselheiros dele Um deles era o padre Um deles era o chefe Das vilas Então um inglês Chega na costa Leste da África E quando ele chega lá Ele fala assim Eu cheguei Eu queria encontrar Com o rei Mas o rei Não está me encontrando E na frente de mim Estou ouvindo Milhas de pessoas Entrando e saindo Da casa dele Ele não está me recebendo Aí o escritor diz Que pouco esse cidadão Sabia Que essa gente Que está entrando São as pessoas Que o rei Tem que consultar Antes de receber Um estrangeiro Para tomar Qualquer decisão Com ele Então a democracia lá Era uma democracia Participativa Onde consultava Cada bairro Hoje em dia Um presidente Pode decidir A privatização De qualquer riqueza Aqui Ele não vai ter Perguntando Ele vai ter Perguntar Ele também Vai me perguntar Então ele É nesse nível Aí o que acontece Aí o inglês Escreve assim Esse modo de vida Desses africanos Não vai atender Nosso propósito De dominá-los Nós vamos ter Que mudar isso Vamos ter Que transformar isso Então o trabalho Civilizatório Que eles dizem Que fizeram na África Foi na verdade Um trabalho De subversão Da cultura africana Por fim De dominar E controlar É assim Que se perdeu muito Agora O que acontece Mataram O maior dos padres Desintegraram O rei Da governança Os padres Tinha toda Uma estrutura De pessoas Que o atendia Quando era a questão De castigar alguém Aí era Algumas pessoas Embaixo do padre Que fazia Sorceleiro Sorceiro Falar em francês Macumbé Não sei Não sei palavra Né Sorceiro Essa gente Não sabia toda a lei O trabalho dele Era dar castigo Quando tem uma condenação Eles davam castigo Agora a compreensão Da lei inteira Eles não tinham Com essa Destructuração Da civilização Africana Pela colonização O que acontece Esses meninos Que estavam Sob controle Do padre Ficam soltos Aí se espalhou Todo tipo De práticas Supostamente Espirituais Mas na verdade São Desconexo Do centro Da cultura Africana Verdadeira Agora sim Você encontra Ainda na África Mas uma pesquisa Com uma lupa Comunidades Ainda Que tem A cultura espiritual Da África São vegetarianos Só para dizer São vegetarianos Você que é Adepto de jejum São seus amigos Quando eles Têm uma prática A fazer Eles ficam Numa floresta Por 21 dias Sem comer Animal Antes disso É uma coisa Incrível Mas são escondidos Porque nem o islam Nem o catolicismo Nem o protestantismo Aceita Essa convivência E a estrutura Global de dominação Baseado Na estrutura Europeia Acaba fazendo Que os Que são Supostamente educados Na verdade Que aprenderam A ler Escrever E memorizar E repetir O que memorizar Mas na verdade Não aprenderam Realmente As leis Profundas Que Gerenciam a vida Essas pessoas Acabam sendo Repetidores Do sistema Que foi trazido Então não precisa Mais Europeia na África Hoje Para manter A estrutura Como que ela é Tanto assim Que um presidente Da África Mualimo Július Nyerere Mualimo Július Nyerere E o professor Július Nyerere Ele era Presidente Da Tanzânia Ele que Cunhou Uma frase Assim Os padres Os europeus Vieram para cá Eles tinham A Bíblia Nas mãos E nós Tínhamos As terras Nos ensinaram A orar Fechando os olhos E quando Abrimos os olhos Eles tinham As terras E nós Ficamos Com as Bíblias Esse Esse é o Mecanismo Que Se você Me permite Acredito Que não foi Muito diferente Do que aconteceu Na América Latina Tanto assim Que aqui na América Latina Muitas coisas Aconteceram É Aí vocês vejam Esse mundo Chamado de Terceiro mundo Que Terceiro Não tem Segundo Mas Esse mundo Inteiro As suas culturas De base Foram Terturadas Aí as pessoas Perdem Iniciativa Perdem Autoestima Não é incomum Encontrar criança Querendo ir Viver na Europa Nos Estados Unidos Para De babá De De guarda De não sei o que Quando os seus pais São professores São médicos São tal O complexo De inferioridade Que No Brasil Fala A psicologia De Viralata Um cara Que não se assume Nunca E isso tudo Facilita o processo De exploração Desses países E assim na África E assim na América Latina E assim na Ásia inteira Aí Você criou Um lugar No mundo Que é chamado Ocidente Que a cultura É bonita E o sonho De todo mundo É para ir lá Tem um presidente Estou falando isso aí Eu acho que vale a pena Exemplificar Tem um presidente Um cara Que estudou na França Leopold Sedar Senghor O Senghor Ele começa um movimento Que ele chama La negritude La negritude É um movimento Para valorizar o negro Ele faz com poesia E mais César Da Martinique Os dois se juntam lá E fizeram um monte de textos Quando ele termina Seus estudos Ele era tão bom Ele se tornou professor Na Europa No final da vida dele Ele se tornou membro Da Academia Francesa Das Letras E o orgulho dele Era Eu dei francês Aos meninos francês De Paris Eu fui professor E quando ele vem na África Como professor Como presidente Você imagina O quartinho de presença Ele era Vocês tem um cidadão Aqui no Brasil Que muito Não é muito amado Por muita gente Mas ele fala Algumas verdades Paulo Freire Paulo Freire É um grande educador Eu acho Eu posso dizer assim Que ele é um grande educador Independente da popularidade Ou impopularidade Que ele tem No Brasil O Brasil é muito emocional Confunde tudo Confunde tudo Mistura política Multura Cultura Educação E aí vira um negócio assim E assim também na África O Paulo Freire Fala assim Quando a educação Não é libertadora O sonho do oprimido Ele mesmo Se tornar opressor Na sua vez Então Esses caras Tudo esse bando de gente Que estudaram na Europa Nos Estados Unidos Quando voltaram na França Sendo presidentes Governantes Ser tornado mais explorador Mais dominador Que os caras Que estavam lá antes Então Você pega A sua pergunta É uma pergunta muito grande Porque uma pergunta Que fala da religião O centro da assimilação Da cultura de um povo É sua compreensão De quem são eles Qual a sua Qual a sua conexão Com o seu ser interno Quando isso aí É pego por alguém Hijacked Hijacked Não sei como fala isso Em português Hijacked É sequestrado Sequestrado por alguém Você matou a essência Do indivíduo E tudo isso que você faz Construção lá fora É colar É colar É colar É colar A não ser Que um menino Como eu Chegando lá no seminário Me chocou Foi pesquisar outra coisa Você tem que ser um revolucionário Para ir além disso Então falamos hoje Então falamos hoje De grandes mudanças planetárias O meu mestre Inclusive Eu trouxe um livro aqui Para vocês Ele fala muito Ele fala muito Desse ensinamento De como recuperar O Tantra O Tantra é tão popularizado Mas as pessoas entendem muito pouco dele Como recuperar Essas civilizações Essas culturas Que foram reprimidas E trazer eles No concerto das nações Nos concertos da humanidade Porque até que vai ter Um povo Um cidadão Que não está bem O conjunto não vai estar bem Todo mundo junto Vamos continuar A Mônica fala melhor Que os que não vão se adaptar Vão ter que sair Para deixar espaço para os outros Então está tudo bem Se é isso Mas mesmo os que saem Eu como monge de Tantra Eu me pergunto Onde que eu estarei Na próxima encarnação Supondo Que o planeta Terra Se torne essa terra De regeneração Com muito avanço No campo da tecnologia No campo da ciência No campo evolutivo Aí vai ter essa gente Que vai entrar Nesse planeta Onde geralmente O negócio é ralar Eu creio que a grande chance É que os monjos tântricos Vão ter Que ir naquele lugar Para ajudar Esse cidadão Que ficar para trás Então é de interesse Coletivo Que todos nós Evoluamos Que não deixamos Ninguém para trás Esse é o assunto Caro irmão Você tocou o assunto Da religião Da espiritualidade É o assunto Chave na humanidade De um lado Karl Marx Coloca que a religião É o pior do povo Realmente Virou o pior do povo No caso que expliquei Na África Virou uma coisa Totalmente Imbrutecedora No Brasil Me desculpa Mas quando escuto Que um templo É construído De pedra Vindo de Israel Israel Eu amo Israel Mas pedras Importadas Com as montanhas Que entram no Brasil É grande novidade Para mim Gastando bilhões De dólares Com gente na rua Sem comida Quando pode Eu acho Contraditório Me permite O monge de Tantra Tantra Não tem Existe o que chamamos Politicamente Coreto Politicamente Coreto Significa falar Coisa Que a sociedade Vai gostar Evita de falar Coisa Que a sociedade Não vai gostar É claro Que tem que Evitar machucar As pessoas Mas uma coisa Desse Não dá Para ficar Fechado Senão Você está Apoiando Né Então Essa Essa Questão O Tantra É uma ciência Muito grande Eu acho Que no mundo Pessoas ficaram Nessa questão Do sexo E acham Que Tantra É sexo Na verdade Não O Tantra É sobre Emancipação Individual E coletiva É sobre Libertação De todo tipo De amarras Emocional Intelectual Religioso Tudo Para que? Como falamos Assim na terra Como no céu Para que a terra Se torne um paraíso Para todos E se não é hoje Se tem tanta miséria Quais são as razões? O Tantrico tem que saber Tem que entender Tem que entender Economia Tem que entender Política Tem que entender A cultura Tem que entender Todas as áreas Da vivência humana Para ele poder ser útil Na sua atuação Claro Sempre Dentro da sua capacidade Empurrando A roda da humanidade Um pouquinho na frente E aí Nesse caso Caro irmão O elemento Do auto-perfeiçoamento Se torna chave O grande mestre Jesus fala Faz aos outros O que você quer Que seja feito Para você Agora imagina Eu sou um cachaçero Gosto muito de cachaça Bebe O que eu vou fazer contigo Vou partilhar contigo Minha cachaça Agora Eu partilhar cachaça contigo Eu estou te ajudando Provavelmente que não Então O que é bom para mim Eu tenho que ter a capacidade De definir O que é bom para mim Não é só meus sentimentos Minhas emoções Minha cultura Meus hábitos Que me ajudam A definir o que é bom para mim Aquilo que é bom Para mim Tem que ser bom para você Tem que ser bom para ele Tem que ser bom para o conjunto E esse elemento Que é bom para o conjunto Automaticamente Entra na questão da ética A ética universal Não é a ética do Congo A ética do Brasil Da China Dos Estados Unidos E a ética do humano Porque a busca humana A necessidade humana As expressões humanas São tudo iguais Você tem um filho em casa Como que você se sente Quando você volta em casa Enquanto é filho bem feliz Te alegra Assim que uma mãe africana Um pai africano Um pazulu É cultura humana Cada pai que era criança Crescer Expandir Ser alguém no mundo Deixa um legado Para a humanidade Temos que criar um mundo Um planeta Que atende a isso A espiritualidade Então, caros irmãos Tem esse papel fundamental De reconstruir A viga principal Dessa civilização nascente Ela não é nascente Porque já aconteceu no passado Civilização como Atlântida Aconteceu Foi destruída Devido a algumas coisas Que aconteceu A egípcia não aconteceu E hoje Nosso planeta Terra Está agora de novo Nesse momento De se redefinir Como a civilização Pessoas esperam Às vezes Eu adoro a Xeliana A Xeliana Eu acho que você conhece A Xeliana É uma irmã fantástica A gente não entrevistou A Xeliana ainda Mas Eu também queria Entrevistá-la Ela não fez um favor Um dia Nós estávamos fazendo Uma entrevista A Mônica Um ano antes Eu disse para a Mônica Mônica E a Margarete As duas Na próxima vez Você tem que vir Com a Xeliana Eu quero falar com ela Mas como você insiste Você sabe O cara está trabalhando Muito Eu sou um monge de Tantra Eu sei o que tipo De trabalho eles fazem Tenho uma ideia Agora vir falar comigo Aí é uma distração É uma distração Então eu pensei assim Vou deixar rolar Aí na véspera do encontro Eu fiquei pensando Poxa Xeliana Você não pode vir Não Você conseguiu falar Com essa gente assim Eles escutam Aí a colega Que me ajuda Nas minhas lives Também fiz essa coisa Aí no meio da live A Xeliana apareceu Apareceu assim Apareceu lá dentro Conversamos muito bem Mas a Xeliana E tudo Quanto tem gente De Tens Que estão chegando Que estão vindo Na verdade O que eles querem Eles não vão fazer Nosso trabalho Nós teráquios Temos que fazer A nossa parte Eles sim vão trazer Muitas informações Muita ajuda Mas vocês já notaram Que eles não falam nada Que nós estamos preparados A escutar Eles só vão dizer Aquelas coisas Que nós somos capacitados A escutar Assim que é O campo espiritual Assim que é Então o que acontece Temos que Assumir a nossa Responsabilidade Na Terra É fazer a nossa parte De uma forma Metódica E o Tantra Essa escola Cara Essa escola Que tem Eu chamo Uma universidade Várias faculdades Eu sou um monte de Tantra Se você convida amanhã Outro monte de Tantra Ele pode ter Um outro discurso Totalmente Fora do que estou falando Aqui Ele pode estar falando De arte De música De conexão com Deus De devoção De E também vai encantar Então são várias Áreas Que ajudam na formação Da civilização humana Que acaba Sendo útil Não, pode falar Guru Então Você falou bastante coisa Você saiu do Congo Foi para a Índia E por que Brasil? É uma boa pergunta É uma boa pergunta Essa pergunta De voltar ao Brasil Com a espiritualidade Te trouxe para cá Sim, sim O plano espiritual Eu trabalhava Na Ásia Do sudeste Eu trabalhei lá Onze anos Lá na Ásia Do sudeste Um belo dia Eu estava no trabalho E me veio a informação A mim Que eu Acabei o meu tempo lá Eu soube Que acabei o meu tempo Aí comecei a organizar Meus escritores Você trabalhava com o que? Como monge Ah, tá Eu achei que você tinha um trabalho No escritório Porque monge sempre Aqui em São Paulo Nós temos uma casa Aqui em São Paulo Então lá também tinha uma base Na cidade de Jakarta E lá Eu soube Que eu vou ter que sair Então eu comecei a organizar Livraria Trabalho de fazenda Trabalho de escola Trabalho Tudo organizei Decentralizei tudo Tinha que Prorogar o visto Eu não proroguei Porque entendi que eu vou Aí foi no encontro De monges Nas Filipinas E lá Desse encontro De monges Nas Filipinas Foi para a Índia E ainda fomos Num evento muito grande Numa cidade Chamamos Ananda Nagar É uma cidade Incrível Os grandes mestres Que você já ouviu falar De yoga A grande maioria Nasceram naquela região A grande maioria Então tem lugares aí Onde você senta E vibra A energia deles Está aí ainda Então foi nisso Aí voltamos Acabou o evento Tinha que voltar para casa Eu pensei Bom Não me chamaram Não me informaram Que eu sou transferido Então Eu fui falar No caso do escritor Então já estou voltando No meu setor Falei Não Eu acho que É melhor você ficar Alguns dias a mais aqui Três dias a mais Dentro dos três dias Anunciaram Que agora vou trabalhar Para a América Latina Assim que veio para cá Na América Latina Né E essa foi uma bela experiência Vinda para a América Latina Porque Era muito apaixonado Com Pelé Coronadinho Aí cheguei aqui Com a cabeça De Pelé Renaldinho Quando o avião Entrou Na espaço aéreo Do Brasil Você começa a ver Aquele sertão As casinhas Toda essa coisa Me bateu Na realidade Que eu vi aqui Para ser um monge Não vi aqui Para jogar bola Que vi Vi casa Como na África Entende? Vi A situação Bem similar à África Da cidade africana Vocês que moram em São Paulo Não sabem Vão no sertão Vão no Pará E vão ver Como que o Brasil Do outro lado Aí vi aquilo E pensei Putz Nem sabe falar a língua Dessa gente Como que eu vou trabalhar? Fiquei tão preocupado Fiquei tão preocupado Aterizei lá no Guarulho Liguei no escritório O que fazer? Pegou o táxi Vem para cá Vem beleza Seguro é seguro Quando o táxi Tá fazendo aquela volta Em Guarulho Ele sai E faz a volta Para vir lá na cidade Ele fez essa volta Aqui na frente Tinha um outdoor O outdoor Era enorme E nesse outdoor Estava escrito Brahma Santana Até São Bento Procurando Procurando Brahma Procurando ler Perguntava Você tem uma livra Eu me mostrava Banca de Revistas Hoje em dia Sei que é Banca de Revistas Mas vindo da Ásia Aquela banca Era Banca de Prostituição Porque era nudez demais Ah sabe Um monte de nudez Ah nos anos 90 80 Eu cheguei aqui em 98 Você encontrava a tiazinha Era em 98 Sim Ah é verdade É tudo 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 Aí lotadinho de coisa Aí Aí eu saia do outro Você sabe que o monge Não pode ficar parando Ficar olhando E isso demais né Aí para Vó no outro Vó no outro Cheguei em São Bento Cansado Frustrado Voltei para casa Tinha um baiano Lá em casa Perguntei para ele Cara Você não tem livrarias aqui Tudo que você tem São esse Banca de Prostituição O menino ficou bravo comigo Dada Você acabou de chegar ontem E hoje Você está criticando meu país Esse é meu país Esse é o Brasil Se você não gosta Ficou tão bravo Olho vermelho E recuiu um metro Para olhar nele Para ver o que era dele Recuiu um metro E vi a sinceridade Da fala dele Vi a honestidade dele E não fiquei bravo Porque eu entendi E machuquei o sentimento dele Aí dia seguinte Eu decidi Eu vou ficar em casa Para escutar Alô Fiquei em casa O dia inteiro Nenhum momento Durante o dia inteiro Que fala francês Nenhum momento O menino falou Dessa belagem Que ele me contou Nenhum momento Ele falou disso Eu já sei Que aquilo ali É uma imposição externa Não é da cultura deles Não é do Brasil Acontece que eu venho para cá Como um turista Um mês depois Voltei para a Ásia Para pegar visto De missionário Aí cheguei na Tailândia E na Tailândia Encontro uma irmã Que é membro Da nossa organização Ele é casado com um alemão E o alemão Era um empresário lá Aí ele me contou Dada Como que está lá no Brasil? Eu já aprendi Tem que falar superlativo E pensei imediatamente Essa vez Eu vou ser esperto Vou falar bem Aí falei para ele assim Mãe Lá no Brasil Está maravilhoso Tem que fazer um superlativo Maravilhoso Está muito, muito, muito bom Aí a mãe Fiquei animada Ficou animada Dada, me conta mais Aí que eu fiquei Pensando na cabeça O que eu vou contar? A tiazinha está maravilhosa A xuxa está arrebentando Falei essas coisas Essa mãe irá me matar vivo Ela me deu uma palestra De meia hora Brasil é dignidade Brasil é ética Brasil, Brasil, Brasil Escutei A diferença entre O jovem que encontrei aqui E essa mãe que encontrei na Tailândia É que ela saiu do Brasil Nos anos 70 Naquela época Você sabe o que estava acontecendo Nesse país A luta para a dignidade Para tal Para aquilo Era muito grande aqui Esse jovem Nasce depois da democracia Onde agora Existe uma liberdade Que eu chamaria de Preciso de liberdade Para que uma liberdade Dirigida Onde agora ele Se acha Que aquelas coisas Que estão na revista dele É a cultura dele Você entende o que significa isso? Exploração psicoeconômica A mente dele foi treinada A acertar aquilo ali Como a verdade dele É portanto Fácil Um multiplicador fácil De qualquer coisa Que anda nessa onda Nesse momento Chegando no Brasil Dois dias depois Um mês depois Eu defini Meu trabalho nesse país O que eu venho fazer No Brasil E não veio Eu veio No Brasil Se você me permite Assim Essa vez Voltou para o Brasil Provavelmente Já veio aqui antes E nessa vez Acredito Que a minha missão Nesse país É ajudar Nessa transição Do Brasil Nesses campos sutil Da cultura Da economia Da sociedade O meu mestre Ele fala muito Do neumanismo Fala muito Do neumanismo É um humanismo novo Humanismo Que respeita Todos os seres Essa visão Da ecologia E A visão Da espiritualidade Como Não como Um hobby Mas como Uma forma Mesmo De transformação Uma forma De 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 Auto Atualização Sabe É Algo a mais Que eu posso falar O Brasil Hoje Está numa conjuntura Planetária Que ele é o único País do mundo Hoje Onde existe Tanta harmonia Entre Chinês Japonês Negro Branco Alemão As raças Brasileiras Chegaram Numa certa harmonia Apesar De termos ainda Alguns racistas Na parte Dura Do país Eu vou dizer Na nobreza Desse país Que é muito Errado Desculpa Como falou Tantrico Não esconde as palavras Então Você veja Os índios Por exemplo São excluídos Da sociedade Isso não é certo São povo Original Daqui Os negros Por exemplo Nem sabem De onde vieram Nem conhecem As línguas A escravizão É muita Confusão É muita Confusão Nesse campo Então tem que Regenerar mais A grande parte Da população Você vai Na rua De São Paulo Você vai Na rua Do Rio de Janeiro Você encontra Uma harmonia Muito grande No povo Por essa realidade Essa experiência Vamos falar Uma experiência Que sou experimentador Não sei que Está do outro lado Olhando esse experimento Mas é um experimento Que dá ao Brasil Uma possibilidade De começar Uma nova história Para o planeta E isso me inspira A estar aqui Essa construção Essa mescla Aí é tanto Profundo A mescla Da espiritualidade Da cultura Da economia Da política Na construção De uma civilização Compacta Saudável Que faz a diferença Não só para o Brasil Mas para o mundo inteiro Eu acho Nesse sentido Vocês que estão Com essa experiência Paranormal Vocês também estão Trabalhando para a mesma coisa Vocês já estão Trabalhando para isso E tem mais gente A Mônica O Pava E outros Nós estamos Nesse campo Obviamente Como guru Vestido com turbante Alguns estão entrando No campo da ciência Outros estão entrando Mas pouco a pouco Esse Esse massa De pessoas Que vieram para cá Para ajudar Nessa coisa Cada vez mais Vão se encontrando Vão se aglutinando E vão Gerando Cada vez mais Uma força maior De transformação Então Essa é a missão Minha No Brasil Pé no chão Mão na massa Sim Cabeça nas estrelas Para sempre Ter essa inspiração Pura Do campo espiritual Mas O trabalho É na realidade Do dia a dia Do cidadão Você comentou Que foi a sua Ordem Que te mandou Para cá Sim Que ordem É essa? Ok O mestre Em 1955 Ele fundou Uma organização Que ele chama Ananda Marga Ananda Marga Para Tcharacassanga Ananda Marga Per se Não é uma organização Ananda É Benaventurança Marga É Caminho Marga Você ouviu a palavra? Marga Marga Pinheiro Marga É Caminho Esse caminho Não é um caminho externo Cada cidadão Per se Tem a sua base Tem a Kula Kundalini Onde jaz A sua individualidade Eu Como cidadão Estou aí Na filosofia Ocidental As pessoas falam Meu pequeno eu E no topo da cabeça Tem a consciência Que nós chamamos Na filosofia ocidental Meu grande eu Agora Esse pequeno eu Que é Nós Com nossos apegos Nossos medos Nossos traumas Nossos Tata 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 Nós vamos ter que negociar O espaço Entre a base Da espinha E O topo da cabeça Esse aqui É o caminho Da Ananda Marga O caminho Da Benaventurança É interno Agora Tantra É um nome Budismo Outro nome Espiritismo Outro nome Tem vários nomes Para falar esse caminho Mas o caminho É individual É único A organização Chamada Ananda Marga Pratyakasanga A Sanga A sociedade Cujo Trabalho É propagar O ideal Da Ananda Marga O ideal Dos seres vivos Caminharem De seus chakras Mais baixos Aos chakras Mais elevados Aí vocês entendem Então A meditação Entra ali Com muita vigor Porque Esse eu Pessoal acha Que Kundalini É uma energia É energia sim Mas não que a energia Está sozinha Você tem energia Tem consciência Então A Kundalini É a minha individualidade Na base da espinha Eu gosto de falar assim Para esclarecer Essas questões Que todo mundo Fala lá fora A minha individualidade Está aqui na base da espinha E cada vez Que eu medito Eu tenho que me levar Da base da espinha Rumo Até aqui Vou chegar aqui Vou chegar aqui Vou chegar aqui No final da meditação A minha individual Volta na base da espinha Para eu manter Conexão Normal Com o mundo O cidadão Não sair da casa Com Kundalini Está pendurado aqui Ali Aí vira um cara Louco Entendeu Um cara Tendo uma experiência Paranormal Na rua Se dirige Para fazer acidentes É louco Então tem que voltar Na base A prática é isso Então essa organização É dividida No mundo inteiro Em setores Nove setores É um dos setores É a América Latina Então eu trabalhei no setor Da sudeste asiático Algum momento Meu tempo acabou mesmo lá Se posso falar mais? Olha caro Eu chego na sudeste asiático Você está pensando? Não, pode falar Dá para falar isso? Não, não Eu vivi que Assim Eu cheguei lá Na sudeste asiática Era minha casa Era um local Quando cheguei Me senti na minha terra Acredito que tem também Histórias anteriores ali E foi muita Muitas experiências Muito boas lá Quando acabou Essa experiência lá Estou transferido para cá Depois de dois anos aqui A minha mente falou Vai visitar lá Quando eu voltei para a Ásia Não era mais a mesma Ásia Aquela Ásia mágica Que eu vivi lá na época Aquelas cores Se você me permite falar Eu me sentia entrando Num cemitério Tinha morrido A minha história com a Ásia Tinha acabado Agora a minha história Era com o Brasil E no Brasil Eu encontro muitas pessoas Que eu acredito São companheiros de caminho De muito tempo E junto com essas pessoas Vamos trabalhar E criando coisas É muito bonito Esse caminho É muito bonito Quando você fala De paranormalidade Eu falo de misticismo De espiritualidade É muito bom Você estar no local Entendendo as conexões Por que você está aí Nesse local E você está sendo útil Nesse lugar Com pessoas Com indivíduos E resgatando A si mesmo Não estudando Mas você também Está ganhando Muitas coisas Vem da Ásia Um militar Chega no Brasil Samba brasileiro Esse carrinho brasileiro Aquela carcaça Do militar Mancha um pouquinho E se torna um cidadão No Brasil No Brasil Você aprende A ser você A ser mestre De si mesmo Na Ásia O fluxo é coletivo Você é robotizado Quase Mas em ambos casos O aprendizado vale Porque aqui você No meu caso Então Não estou falando você Você aprende Uma disciplina incrível Aqui Você aprende Muitas coisas Você vem para cá Agora aqui Você chega num campo Onde agora Você é solto No seriano Agora você vai ter Que conduzir Seu barco E conduzindo Seu barco Quem sabe também Se juntando Com outros barcos Ou levando gente No barco É muito bacana É muito bacana É isso querido As alegrias da vida São simples As pessoas Complicam a vida Muito É muito bacana É muito bom estar aqui Né O guru Teve chance De ver você O Xerminator Né O Alexandre Né É incrível Eu vi vocês Falando várias vezes Eu acho fantástico O trabalho Que vocês fazem Né Mas mais que isso É a conexão Que vocês estão Proporcionando Para muitas pessoas Então você acredita Que a gente está Realmente Em uma transição Planetária Agora Eu não só acredito Você está vivendo Eu sei que é isso O meu mestre Nova era Então Dos anos 90 Hoje Estamos já na era De transição Não estamos mais No Kali Yuga Só que essa transição Vai demorar um tempo No que eu entendi Do meu mestre Vai ir até 35 40 É um tempo É um tempo assim De muitos acontecimentos Aí começa a reconstrução E a reconstrução Vai pegar Um 30 40 anos Os caras que vão nascer Nos anos 2000 2060 70 Vão nascer Num planeta Outro Nova era mesmo Pura Pura Uma cultura espiritual Bem assentada Essa coisa que estamos falando Mas ela do passado Limpo A ciência vai mudar O professor O meu professor Trouxe vários elementos Dessa ciência Ele falava assim Essa Está 200 anos Antes do tempo dele A ciência da biopsicologia A ciência do microvita A ciência do prama Só Mas você sabe Vocês que Que estão na sua casa Então tem que conectar Com quem já acontece aqui Aqui nós sabemos Que vem crianças Nascendo no planeta Terra Já com bagagem Avançado Às vezes vindo De outras constelações O mesmo do planeta Terra Mas crianças Um pouco mais avançados Essas crianças Junto com Vocês Vocês tem pequenininhos As crianças Pega aqui São diferentes Então Essas crianças Eles vão ajudar A avançar ainda mais A civilização Eu costumo falar Para meus colegas Você Eu E todos os outros Nosso papel É criar a base Para que essas crianças Que vêm Possam correr mais rápido Não é para dar responsabilidade A eles Quando eu falo Nós terá que temos Responsabilidade Geralmente Temos A área da educação Tem que mudar Você está vendo Como que é a educação hoje As crianças Quando vão fazer o vestibular É proibido Levar um celular dentro Por quê? Porque tem todas as respostas No celular Agora você imagina Você é uma criança Tem um gadget Que tem todas as respostas Você vai passar Seis anos estudando Aquela coisa que está No celular Emburecido A criança não quer ir Na faculdade Não quer estudar Isso tem que mudar A era do intelecto Mecanicista Memorizar e repetir Passou Não Era importante Era Vai continuar Mas a educação é outra A educação agora Da criatividade Da intuição Uma educação Da pessoa Onde você educa Um ser humano Qualquer lugar Que ele está Ele sabe Se virar A medicina Vai ter que mudar Muita coisa Vai mudar Muita coisa Vai mudar É o momento De construir Essa ponte É agora A gente pode fazer Só uma pausa Para falar Do Luna Sublimes Claro Vamos lá Você vai falar Ou eu Pode falar Vamos lá Vamos mostrar aqui Tem o banner Olha que beleza O Ale Ele até pode falar Que ele está utilizando Ainda não comecei O meu Estou usando O Luna Sublimes Que é da Alchemy Lab Do Joel Aleixo Tem um capítulo Completo Falando sobre isso Que é muito legal Então você vai conseguir Libertação Integração E realização Aqui dentro Vem o Luna Minor E o Luna Maior E o Otium Luna São três elementos Conta a sua experiência São dois florais E o outro É como se fosse Um óleo É primordial É uma essência E aí eu uso o floral Antes de dormir E aí é quando eu acordo Sim E a principal diferença Que eu senti O impacto Que eu senti Foi na qualidade do sono É E nos sonhos Que eu tive Sonhos lúcidos Muito vívidos Então é muito legal Então é o Luna Sublimes Esse aí é para você passar Você passa Aqui na mão É tipo um rolom É um rolom É exatamente isso Olha só Interessante Aplicar na sola do pé Na palma das mãos E na nuca Ao deitar É isso aí É um Elixir Sublime E a Alckmin Lab Faz produtos incríveis Eles são belíssimos Super bem estruturados Você vai receber Numa sacola maravilhosa Para dar de presente Então é algo assim superior Tem até aqui né Deixa eu pegar a sacolinha aqui É muito bonita Aqui ó Tem Vou até passar aqui É muito legal Esse aqui é o Otium Luna Ó É isso aí Essa é a sacolinha da Alckmin Lab Da Alckmin Lab É linda, linda, linda Do Joel Aleixo Alckmin Lab Você ali que Tem lojas físicas dele ali Em Cotia Muito legal Eles cultivam todos os produtos lá Esse aqui é muito bom Muito legal De família né Você vê que a família toda Vem aqui trabalhando E é muito legal A gente adora Anunciar coisas que são Verdadeiramente boas E positivas Então se você ali Tá com dificuldade Com as suas emoções né Estamos passando por tempos Atribulados Depois até vão perguntar Pro Dada Sobre os tempos da Caliúga Que eu já ouvi falar Numa novela Que passou aqui no Brasil Tempos da Caliúga E é muito interessante O Ale tá utilizando Eu vou começar a utilizar o meu aqui É, você pode dar seu depoimento E ele comentou mesmo aqui em off Que falou Nossa, realmente funciona Então nós recebemos diversas propostas De anúncio de N mil produtos A gente só fala daqueles que a gente Realmente acredita E esse é um belíssimo produto Pra você ter na sua casa Luna Sublimes Antes da gente perguntar Do Caliúga Então Cheira uma delícia É, eu queria fazer uma pergunta Pro nosso querido Dada Aqui Que é o seguinte Você é um monge Tântrico Sim Qual a diferença De um monge Tântrico Pra um monge Isso é uma pergunta muito boa Muito obrigado Sim Muitas pessoas Quando Pensam em monge Eles têm uma visão De se retirar da sociedade Eles têm uma visão De se conectar com Deus Se isolar da sociedade Se isolar E às vezes Na Ásia Inclusive Você encontra pessoas Que vivem situação de vida Mais difícil Para ser Um tipo de mortificação Assim Um monge Tântrico O Tântra Per se É uma ciência Tân É expandir Tra É libertar Expandir Libertar É Expansão É libertação E a raiz acústica T A T T E a raiz acústica Do danse No Tântra Tudo tem uma raiz acústica Uma assinatura Energética Então O Tântra É para libertar As mentes individuais E coletivas Da sua estaticidade Da sua densidade Das suas amarras Suas limitações Como Expandindo A periferia Da alcance Da própria mente Esse é o Tântra Eu já falei várias Tudo que vamos falar aqui hoje É Tântra No sentido Aplicado Na sociedade Agora o monge Tântrico É um monge Que De um lado Vai ter esse aspecto Místico Muito forte E do outro lado Vai ter O lado social Muito forte Ele não Fuge da sociedade Ele não se esvola É dentro da sociedade Que se ilumina Passa nos altos e baixos Da sociedade Convive com os irmãos e irmãs Passa pelas mesmas lutas Que todo mundo Eu vou Meu mestre inclusive Fala uma coisa incrível Assim Se você está numa floresta E você diz que você está pegado Do sorvete Você está pegado de caro Você está pegado É fácil Está na floresta Mas Para comer Você vai procurar Caminhar quilômetros Para encontrar bananas Em algum lugar De novo Quilômetros Para encontrar manga Você está perdendo tempo Mesma coisa E vive na sociedade E já encara as coisas O tantra O tantra tem esse aspecto De luta Direta Com as coisas Se eu tenho medo O meu professor Vai me mandar Exatamente no lugar Onde medo é possível Se tem vergonha O trabalho que vai me fazer Fazer É de ir no lugar Onde a vergonha é maior Que eu vou ter que ir Eu vou ter que me ver Eu vou ter que me encarar Então o tantrico Esse monge Ganha muitas ferramentas O meu irmão Esteve aqui Alguns dias atrás O romano O Guilherme Ele falou bastante Da Kriya Yoga A Kriya Yoga E a espiritualidade Entra nesse ramo De tantra Então caro Você ganha Ferramentas Tanta para Meditação pessoal Como também para Meditação planetária As pessoas Eu faço na minha casa Por exemplo Quando você me encontrou Ela meditando Lá embaixo Era pessoal Estou meditando Para mim mesmo Agora quando eu vou Fazer uma meditação Para o planeta Aí não pode ser Numa casa Tem que sair Longe Das famílias Das casas Nas florestas Nas montanhas Então o monge Tantrico é esse O monge Tantrico é um monge Que tem Muitas ferramentas De autoconhecimento E que tem Responsabilidade direta Com a elevação Coletiva da humanidade Para fazer Essa elevação Coletiva da humanidade Ele mesmo Vai ter que se elevar Porque ele Vai ter que ser O modelo Do que ele fala Ele não pode Ficar falando Coisa que não faz Ele vai ter Que espelhar Aí é uma responsabilidade Espelhar O que fala Com as atitudes Isso O professor O meu professor Fala assim O que você pensa O que você fala O que você faz Deve ser Uma coisa só No planeta Ter a maior doença Ele fala Da hipocrisia Da pessoa Que fala uma coisa Pensa uma coisa Fala outra E faz totalmente O oposto Aí você encontra Gente sofrendo Várias doenças Psíquicas Então Mão de tantricô Isso Carmo Mão de tantricô Tem Como eu expliquei Nessa parte Da meditação pessoal É muito elaborada Muito Muito elaborada E essa parte Não é só para os monges Tá Também para Qualquer um Que quiser aprender Você vai meditar É Agora tem a outra parte Aqui Esse trabalho para a sociedade Isso também é muito elaborado E muito bom O tantra Sim E muita gente ficou falando Aqui no chat Tem essa Essa conotação Sexual Sim Digamos assim Sim Mas eu estava refletindo Agora que você estava falando Sim E você falou então Que o Tântrico É essa liberdade Essa quebra De barreiras Sim Rompimento Nas amarras Sim Certo? Sim Na sociedade Moderna Podemos considerar assim Nada É mais Bloqueado Nada Nada tem mais barreiras Sim E nada É mais Aprisionador Do que o tema Do sexo Sim Para 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 qualquer coisa Sim Desde a pessoa que tem uma sexualidade E não pode se assumir Para a sociedade Sim Ou a pessoa tem algum bloqueio Ou a pessoa não Não se aceita Ou não se liberta Então Assim Eu Entendo que existe uma relação Forte com Com A questão Sexual E também O Tântra O Tântrico Ou o que virou Talvez Ou a impressão Que a gente tem Porque É uma De certa forma É uma Quebra De barreiras De libertação Também Sim De dogmas Paradigmas Da sociedade Sim Caro irmão Eu posso Começar a falar Concordando Com o que você está falando Que pessoas Que são Encricadas Na sua sexualidade Vão ter que se libertar Sim Porque Não é uma coisa boa Ficar encricado Cheio de puritanismo Quando o negócio Está explodindo Ali embaixo Então Realmente Tem que libertar Oxo Um dos mestres Que veio aqui No planeta Terra Um cara Que é considerado Mestre para muitas pessoas E acabou libertando Essa visão Esse lado Porque o Tantra Não reconhece Nenhum tipo De repressão Nenhum tipo De supressão Agora vale a pena Vermos De onde que vem Essas repressões Se eu falo Para vocês Que na cultura Africana A criança Educada No sexo De pequeno O que vocês Vão me dizer A gente Ou a sociedade A sociedade Porque vocês Provavelmente Vocês vão aceitar Então Na adolescência Todas as crianças São levadas Nas florestas E são ensinadas Sobre O que que é isso O que que é isso Como a criança Nasce Como aquilo Como aquilo É tudo bem organizado Na África Era comum Eu ver Mulheres Com o seu fora Nunca Na minha mente Isso foi conectado A sexo Era natural Agora Quando você Entra na civilização Ocidental Onde vem As religiões Júda e Cristã Eles fazem Essa ánfase De pureza Que não existe Você faz O cara Dizer Nunca mais Vou Tá, 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 tá E não existe isso Isso é um voto Que não existe Então O que acontece Repressão Demais Na sociedade Aí vira um tabu Aí gera Essa doença Tem que quebrar isso Agora o problema É Quando você Vai quebrar isso O que Que você Vai fazer Você vai Quebrar Para devolver As pessoas A correr Atrás da sexualidade O tempo todo Ou você Vai quebrar Para a pessoa Ter uma sexualidade Harmonizada Com certeza Harmonizada Isso significa Que essa Quebradaça Não é uma revolta Não é uma Agora Estamos livres Para fazer Tudo que Querem Porque na sexualidade Também tem leis Tem leis Da natureza Quando você Se alimenta Quando você Se alimenta Todo alimento Que você come Passa por um processo E a última Formação dele É a linfa Carne Osso Tutano Tudo essa coisa No Ayurveda Notando Temos Saptadatus Os setes Alimentos Que formam O corpo Sai do alimento Até a linfa Essa linfa Que produzimos Ela é a linfa Drenagem linfática Que é usada Para limpar Para purificar Os corpos Mas Ela tem Outra função Outra função Células Vivem na linfa A linfa É a matéria Prima Para as Glândulas Endocrinas As glândulas Endocrinas Comanda Toda a nossa Fisiologia E portanto Se alguém Faz muito Esporte de sexo E invazia Um monte De linfa Fora Ele vai faltar Para as glândulas Vai faltar Para a cabeça Cérebro E vai se tornar Um zumbi Aí vocês vejam Culturas Onde as Hipersexualizadas As pessoas São fáceis De ser manipuladas Exploradas Porque elas Não tem Matéria Cinza Para pensar Sentimentalismo Demais Fácil De ser Excitado Fácil De ser Emocionados Não tem Estrutura Do outro lado Quando você Preserva Essa linfa Você cria Mais nervos Mais capacitação Mas essa Preservação Tem que ser Feita com estilo Aí que entra A prática Do tantra Essa prática Do tantra Não é o tantra Que ensinar Do sexo Porque aquilo ali É uma busca Nada mais Que realmente Uma coisa Busca de Prazeres mesmo Prolongados Ok Prazer é ruim Não Prazer é muito bom O ser humano Precisa sim Ele precisa Agora dependente De ser humano É ser humano Algum precisa mais Algum precisa menos As pessoas Que entenderam Que são seres vivos Vivendo no corpo humano Corpo humano Com suas necessidades Mas também Tem uma mente Que tem uma potência Infinita Vão cuidar Vão cuidar Dos fluidos Internos Que eles tem Para canalizar os fluidos E abrir a cabeça Mais e mais Sem repressão Sem dogma É isso Então a sexualidade Entra O Shiva Aqui O professor do tantra Considerando Essa coisa Que estou tentando Explicar aqui Para mostrar É bom É bom Mas o Shiva Tem dois discípulos Um discípulo Gosta muito do sexo Não consegue dormir Sem ele no sexo Outro discípulo Entende Que a meta dele É iluminação Shiva ensina Para o discípulo Que gosta de sexo Filho Não tem problema Pode continuar fazendo Mas vai reduzindo Não todo dia Quantas vezes você faz Cinco vezes ao dia Ei moleque Está demais Uma vez a semana Uma vez o dia Depois uma vez a semana Até chegar No mínimo No tantra Estudamos Quatro vezes por mês No Brasil O pessoal Vão me matar Quando eu falo isso aí Quatro vezes por mês É suficiente Mais que isso Começa a depletar O que é necessário Para a formação Do cérebro O Shiva Então vai permitir isso Para o discípulo Mais avançado O Shiva vai dizer assim Une O princípio De negatividade Fundamental Que é a Kula Kundalini Com o princípio De positividade Fundamental Que é A consciência Agora Essa parte De fazer isso Envolve Tudo Uma praxe Da vida Conhecimento Ação É amor Divino Servício Servício Essas coisas É o que vocês estão fazendo É coisa do dia a dia Vocês estão fazendo aqui Alguém está fazendo Cozinhando Alguém está fazendo São trabalhos do dia a dia Que necessitam O avanço Da humanidade Pessoas Pessoas que não tiveram Paciência O disciplina De se trabalhar Eticamente De fazer trabalho De forma metódica E preferiram Entrar nessa Desfrutar Os sentidos Inventaram Que o princípio De negatividade Fundamental É feminino E em seguida Inventaram Que esse feminino É mulher O princípio De positividade Fundamental É masculino É que o masculino É homem É que o Shiva Ensinou A união Importante Do homem E da mulher Para estar Nesse estado De realização É aí que nasce Toda essa Mal compreensão Eu posso dizer Mal compreensão Mesmo Porque No processo Evolutivo Se vocês vejam Vocês tem cachorro Nas suas casas Tem gato Nas suas casas O que eles mais adoram Ser paparicado Tocado Massageado Eles Os sentidos São muito altos O cérebro límbico Deles É desenvolvido Muito grande O ser humano Nos outros Quando nascemos O cérebro Nem o cortex É mais Não é mais Que são mais De sentidos E agora É o momento De raciocinar De pensar De analisar De tomar De ver O que é apropriado O que não é O que é útil O que não é Ser essencialmente Psíquico Você Com Com a casa Que vocês têm Experiências Paranormais Vocês estão procurando Experiência Místico Mental Tal assim Mais estrondoso Que pode Existir Essas pessoas A sexualidade É a menos De suas preocupações Um Einstein Sai da casa dele Esquecendo Com o sapato De um lado Um sapato assim Outro sapato ali A mente está envolvido Com essas coisas Da humanidade mesmo Quando o animal É movido Pelo Desfrutar Sentidos Prazeres Sensoriais E nervosas O ser humano É movido Pela cognição Pela paz Pela conhecimento Agora Na fase da vida De seres Tem seres Mais De lado De cada animal Tem seres Metade Metade animal Metade homem Psicamente Falando E tem seres Humanos Mas Mentalmente Mais De lado Desse campo Da espiritualidade Então as necessidades Dessas pessoas São diferentes Quando um cara espiritual Vem Ele não tem tempo Ele não tem Aquela coisa Que os seres humanos Têm Muito assim O meio Vai ter que saber Utilizar suas energias Nada de repressão Nada de Indulgência Pessoal fala Caminho do meio Nada de Extravagança Nada de Chateação De Assetismo Excessivo Porque os dois Podem chegar Machucar a mente Humana Agora o cara Que está no campo Mais do lado Animal Ele precisa Da sexualidade Para relaxar Ele precisa Da sexualidade Mas mesmo assim Caros irmãos Eu observei Esse fenômeno No planeta Terra É a preocupação Das pessoas Que tem arroz e feijão Em casa Quando você Vai em comunidades Onde a pessoa Luta todo dia Para ter arroz e feijão Eles não têm Esporte de sexo O tantrismo Não é sua preocupação A preocupação dele É acordar de manhã Bater um ponto Em algum lugar Ganhar alguma coisa De tarde Assim Pessoa que tem Suficiente Renda E que tem Tempo extra Fica ocioso E quer dar um sentido Na sua ociosidade Aí inventa Tudo esse tipo De prática Isso não elimina A questão Que o Alexandre Acabei de nos colocar Que é Alguém desequilibrado Na sexualidade Precisa sim De tratamento E para isso Se para isso Precisa De um profissional De sexo Profissional Não estou falando De prostituta Estou falando Alguém que entende Da sexualidade Tem faculdade disso Tem Ferramentas disso Eu acho Fantástico Eu acho fantástico Não sei se estou conseguindo Colocar Esse caminho Tênua Não Acá Ni lá Caminho do meio Relembrando Que somos seres humanos A nossa meta É mais beleza Mais expansão Mais Intuição E portanto As energias Que são Utilizadas Para isso Tem que ser usada Para aprimorar A nossa humanidade Mais Porque a única coisa Que levamos depois Desse do corpo É utilizar o corpo A necessidade do corpo Na medida Do necessário Eu acho que isso Eu estou falando De uma forma Bem suave Não sei se está sendo forte Mas acho que é isso O que você achou? Achei legal Eu concordo Concordo com tudo Que você falou Basicamente Assim A gente fala de Romper e libertar Libertação Quebra de amarras Isso Mas ao mesmo tempo Tem que ser uma Liberdade Com controle Exatamente Uma quebra Não indiscriminada Para falar Não pode ser Nem repressão Nem excesso Isso E para falar Numa linguagem Que nós irmãos Vão escutar Porque quando nós falamos De controle As pessoas acham Que é repressão É não Não é Mas na verdade Controle não é repressão É responsabilidade Então liberdade Não libertinagem São duas coisas Bem diferentes Como falamos O Tantra tem Por propósito A construção Da sociedade E nessa construção Como eu falei Até que a mente Está correndo atrás De arroz e feijão O medo é muito grande E você domina O povo com medo Facilmente Então o ser humano Tem que se libertar Do medo Então a O psique dele Não pode estar Nas quatro Características Básicas do animal Fazer sexo Se alimentar Dormir E fugir Dos obstáculos Não Nós Vamos dormir o suficiente Os yogis Dormem Mais ou menos Quatro horas A noite Alguém que não faz yoga Yoga Você pratica yoga Você medita Você se alimenta Se você faz isso tudo bem Geralmente você descansa muito o corpo Porque quando você vai na cama Você não precisa oito horas Não é para se castigar Se você faz yoga E quando dorme Você precisa oito horas Dorme oito horas Não tem problema não Não tem pecado aí Dorme oito horas Mas quatro horas é o suficiente Alimentação Como o suficiente Alimentação É o É o Módico A sociedade hoje Está A alimentação Virou um problema Virou um problema É pior A indústria Entra no meio E agrava O negócio Claro 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 É que é uma situação Aí alimentação Aí medo Se você é medroso Quando você vai começar A viver O medo no tantra É uma luta direta Contra o medo Direta Eu como monge de tantra Primeiro ensinamento Foi levado no cimeteio O monge me deixa lá no meio Medita Você sabe como que Na primeira vez Quando você para aí Você fecha os olhos Para meditar Uma grama cai Uma folha cai Você acha uma bomba Entendeu? Você acha uma bomba Aí aguenta 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 Hoje Eu passo a noite Qualquer lugar Qualquer lugar Então medo Tem que ser vencido Agora Só para brincar Um belo dia Eu achava que já Acabei o medo Já venci o medo Aí começou a palavra O que eu preciso mais Para me iluminar Me ilumina logo Ego Entrou na cabeça Sabe? Aí estava indo na Índia Viajei para o Nepal De avião E descendo do Nepal Estava no ônibus Como se fosse um caminho A estrada Muito ruim Só que a estrada Numa montanha O espaço é muito pequeno Aí o cara está Eu acho que eu sei Tem um monte de vídeo Assim de Tik Tok Os caminhãozinhos Andando assim Na beira do precipício Exatamente, cara Esse é o cara O caminhão do qual eu estava Estava indo para lá Eu olhei lá embaixo Eu vi um monte de caminhos Ali embaixo Esse dia descobri Que ainda tem medo Com certeza Para aguentar o caminho Eu tive que fechar os olhos E meditar Basicamente Me distrair Do sentido Que estava acontecendo Lá no for fora Saí do mundo Entrei E foi Então o medo Da morte O medo principal É o medo da morte Vocês tem caveira aqui dentro Eu vi Eu vi algum caveira lá Tem, tem Tem um macalha atrás Eu vi outro lá É muito bom Se familiarizar com isso É muito bom saber Que hoje estou aqui Amanhã vou ser esse aqui Será uma caveira Você vai ser uma caveira E o mais cedo você se acostuma com isso Menos medo você vai ter Porque sabe que é natural Mas mesmo sabendo Por a nossa mente Não sei o que que é A nossa mente gosta da vida Gosta de estar aqui Então essa luta é direita Então esse lado inferior do ser humano Vai ter que ser usado Para viver no corpo Agora o ser humano É caracterizado pelos quatro elementos O primeiro elemento é expansão Todo mundo que nasce no planeta Terra Quer expandir sua capacidade mental Quer crescer Quer fazer alguma coisa Quer estar num fluxo bom E o fluxo tem que ser sempre Mais e mais e mais Seres humanos Querem fazer algo bom para os outros Se não fosse você Não estaria aqui Eu vi Que o guru Alguém me falou Que o guru Era outro ator antigamente Zê Zê que Zê Zê Alguma coisa Aí eu olhei Aí eu olhei No YouTube dele como Zê Era milhões de pessoas Milhões Aí eu olhei aqui Não chegou um milhão Aí pensei O que que motiva um ser humano Abandonar um milhão de seguidores Acho que é 2.7 né 3 É 3 milhões de seguidores Isso O que motiva um ser humano Abandonar tanta gente Com o YouTube E financeiramente Seria muito bem melhor Para começar uma história Do zero Uma história de zero Que não é tão popular Que uma história Só elemento que o ser humano tem Seva Serviço Quer fazer algo bom para a humanidade Como é que é então Fala aí Você falou 4 pilares 4 pilares 1 Expansão Expansão da consciência Expansão da consciência Expansão de qualquer coisa Expansão O pequenininho quer ser grande O gordito quer Todo mundo quer crescer De um jeito ou outro Ninguém quer ficar onde está Tá Então crescer É Esse é um Outro é raça Raça é fluxo 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 A onda do ser humano O ser humano Que está tendo em uma onda Bem-aventurada Eu comi bem Quero comer sempre bem Eu teve um bom tempo Quero ter sempre um bom tempo Só que a vida nos ensina Que quando o tempo Que eu estou tendo É ilusório Ilusório significa Mal entendido Isso também vai me trazer dor Estou comendo pizza Gostei Quer comer mais pizza Se comer 3, 4 pizzas Vou ter dor de barriga É Aí que vem o controle da coisa Aí vou aprender Não comer tanta pizza Então o fluxo O nosso fluxo é sempre Para mais crescimento psíquico Para mais crescimento amoroso Para mais ananda Esse fluxo O terceiro é seva Seva Servir Servir Isso Ser útil Ser útil para os outros Os bombeiros Eles entram em uma casa Para salvar alguém Não sabendo se vão sair de lá Essa é a característica humana Cada criança pequena Você que tem criança pequena Quer ser Batman Superman Entende? É uma natureza inata do ser humano E a outra é Tadishtiti Tadishtiti Em Sanskrit significa Iluminação Existe em cada ser humano Uma busca Para a paz infinita Para a felicidade infinita A felicidade infinita Quando estava vindo para cá O meu irmão O Turia Estava me contando uma história Que tem um sloka Que a paz infinita É ananda E esse estado de ananda Anandam Brahma E Tiyahu Esse estado de ananda É o estado de Deus É nesse estado Todos os desejos Se resolvem Se dissolvem Então Tadishtiti É iluminação Cara irmão Iluminação Unificação Da mente individual Com a mente universal Esse é o estado de yoga Agora vocês viram Eu sou um monge de tantra Você praticando de tantra Você é som Você tem essa natureza animal Isso te aproxima com o animal Medo Sexo Comer E fugir Você tem esses outros Você abandonou uma carreira Você seria um milionário hoje Se continuando naquela Você abandonou isso Não que abandonou Você Abriu algo E isso novo que você abriu Te deu um charme Que estava Claro Está servindo aqui De um jeito Mas outro serviço O que você vai fazer Você vai ficar nesse Ou você vai ficar nesse Então ali que vem A questão da sexualidade A sexualidade Não é mais importante Que dar comida A uma criança Que ensinar matemática Para alguém O sexo Um dos dez orgãos Um dos cinco orgãos motores Do ser humano Por que que o humano É tão bitulado Que dá tanta importância A um órgão E tudo o resto Ignora Não Podemos servir com o braço Claro Marido e mulher Dois pessoas que se amam Pode entrar em iluminação Fazendo sexo Ou pode Não é para causa do sexo Para causa do amor Que tem um com o outro Sim É a conexão A conexão É psicoespiritual Não é físico É as imaginações Que as pessoas fazem Que estão fazendo sexo E vão levar A Kundalini Isso aí é brincadeira Brincadeira Não existe Kundalini levantando Porque tu imagina A Kundalini vai levantar Kundalini levanta Pelo mérito Mérito da sua vida O que você faz Qual dedicação você tem Qual conhecimento você tem E quanto amor Você tem para o universo Isso Que eleva Seu quântumo energético Esse quântumo energético elevado Aí permite sim De quando você medita Concentrando Querendo iluminar A Kundalini vai junto Agora Estou fazendo sexo Me desculpa As pessoas não entendem A diferença entre Kundalini Nervos Prana Tem muita coisa Que acontece no corpo Os caras acham que Kundalini O cara está meditando Uma brincadeira O cara está meditando na Ásia Ele fala assim Dada Eu estava meditando Sabe Esse cara é meditador Quer experimentar A Kundalini Ele fala assim Dada Eu estava meditando A minha Kundalini subiu Ele fala A minha Kundalini subiu Começou da base da espinha Subiu Subiu na coluna Aí quando cheguei aqui Foi para cá Veio para cá E aqui mordeu Entrei em Samadhi Falei Rapaz Você Era uma formiga Da atrás Entende as imaginações? Kundalini Querido Vou te contar Kundalini É sua individualidade É você Pensa assim Agora Se analisa E veja Quanto Purificação Quanto sutileza Você tem Quanto harmonia Você tem consigo mesmo Você vai saber Qual o nível De sua Kundalini Mas Como é então Que a gente trabalha A elevação Da Kundalini Os quatro Característicos humanos Expansão Fluxo Seva E Tadishtiti O Tadishtiti É a prática Da iluminação Aí realmente Você fecha as pernas Fecha as mãos E tenta unir O princípio De negatividade fundamental Em ti Na base da espinha Que é chamada Kula Kundalini Com o princípio De positividade fundamental Que é a sua consciência Carlos Falamos de chakras Chakras O que que são chakras? Os chakras São nada mais Que as estações Da nossa própria mente Mais baixo É o chakra Mais ligado A fisicalidade Então o primeiro chakra Por exemplo Só para falar Bem rapidinho O primeiro chakra Vai ser caracterizado Por A estrutura do corpo Físico O segundo chakra Sai do físico Ainda no líquido Sangue Linfa Toda essa coisa O terceiro Entra no fogo A criatividade A digestão A energia E no terceiro É incrível Essa coisa Que se alguém Tem dúvida Pode fazer Pergunta Mas assim Mas assim caro Olha só A criatividade Segundo chakra É água Água É o intelecto humano Você analisa Você para De um ponto A Ao ponto B Do ponto B Ao ponto C Agora O intelecto Só trabalha A coisa conhecida Alguém Já sabe Te informa E tu reproduz Agora Você vai ter Você vai ter que fazer Eu vou fazer Tudo Para tentar Salvar Esse paciente Aí você Traga Todo O seu conhecimento Mistura Faz o que você faz O universo Ajuda Também Muitas vezes Aí falar Que esse médico Tem boa mão A criatividade Requer Energia Onde está localizado Terceiro centro energético Aí da criatividade Você entra Aí você cria música Você cria Toda essa coisa Mais subindo Mais entra na esfera Da intuição A intuição Não é mais criar Criar necessita Conhecimento prévio Para você fazer Uma criatividade Você precisa ser Ter o intelecto bom As pessoas Que ficam achando Que a espiritualidade É viagem na maionese São muito enganados A criatividade Necessita Uma base Intelectual Racional Só que você Vai além Agora Quando você cria muito Chega no limite Da criatividade Aí que a mente Pula É Entra no campo Da intuição É aqui que começa Só que a intuição Inicial aqui É uma intuição Sobre o mundo Einstein Arquimedes Newton Aí faz Lê daquilo Lê daquilo Está entendendo O mundo está entendendo Quando essa intuição Vai crescer mais Quando começa a entrar aqui Ela entra agora Intuição sobre O mistério da vida Sobre o universo Caro Eu estou falando Chakras Eu estou dizendo Que esses chakras São ponto De expressão Da nossa mente O que eu estou falando De teoria aqui É o que o yoga Experimenta na sua meditação O tipo de atração Que você tem aqui O tipo de atração Que você tem aqui São diferentes Aqui é muito forte Você não quer sair Aqui é mais suave Aqui você quer envolver No mundo Fazendo muita coisa Mas enfim Então aqui Caro Esse chakra Quando chega aqui O cidadão Não quer fazer nada por si Tudo pelos outros Esse chakra Chamou ele De chakra De São Francisco São Francisco Quando deitado Lá com frio Com tudo Ele não poderia Se cobrir Se alguém dormia No seu lado Sem cobertor São Francisco Tem duas vidas O momento Que ele construiu A congregação Tem uma estrutura Fantástica A irmã Clara Ajudando E tem um momento Depois da visita Em Jerusalém Onde ele volta Ele não é mais O chefe Agora começa a viver Uma vida bem difícil Ele não aguentava Porque cada um Que estava do lado dele Via Jesus nele Para ele Jesus era Deus E portanto Ele não se cobria Então Dedicação para o bem coletivo No físico No psíquico No espiritual E quando você Veja uma criança assim E o chakra dele Está evoluído Está aberto Quando a mente Sai daqui para cá Não tem mais Mundo E agora Cognição com o divino E aí Um grande mestre Diz Eu sou a vida A verdade Eu sou o caminho A vida e a verdade Ninguém vai ao pai Sem passar por mim Essa é uma experiência Me permite de dizer Muitas pessoas Acham que Eu sou uma pessoa Não É de todos Ele era um modelo Ele era um exemplo Nosso Aqui E aqui O chakra do topo da cabeça Está fora da cabeça Não está dentro da cabeça E por estar fora da cabeça Ela não tem conexão Com o pequeno eu Só tem conexão com O divino Então Essa é a estrutura humana A Kundalini Para subir Ela vai ter que se qualificar Para cada um desses níveis Não é Mecanicista Tem gente que pula E se bate no chão Tudo que vão ganhar E quebrar O negócio O O O O O negócio Cara Como Eu gosto da Mônica Ela fala de uma forma simples É trabalho Cara É dedicação Conhecimento certo Bom trabalho É amor Para a humanidade E usar essa mente Nossa Para sempre Termos A capacidade Que Deus nos ajuda Temos a capacidade De sempre Decidir Raciocinar O melhor Caminho possível Em cada situação Que nós nos encontraremos Quando o cidadão Fica imbuído Com essa busca Com essa intensidade Naturalmente Aí vou falar De poderes ocultas As pessoas acham Que vão fazer Alguma coisa em casa Para ganhar poderes ocultas Viaje na maionese Caro Olha só Quando você está Inspirado A querer fazer o bem Para o mundo E você Foca A cuidar Da sua Conduta Como você fiz Você poder ganhar Muito dinheiro Com aquela coisa Você se restringiu Espero que o povo Tenha muito carinho E curte a página Que curte a página Mesmo Que ajuda Que não seja um castigo Mas assim Essa questão Da elevação espiritual É uma coisa Que você Ganha muitas coisas Interior Permanente Comparada a poucas coisas Passageiro Do mundo O tântrico Agora você me fez uma pergunta Agora posso responder Depois dessa fala Tudo agora Posso falar Porque quando respondi Antes eu respondi De forma educada No nível que estamos falando Caro O monge tântrico Está no mundo Vive no mundo Mas nunca É preso ao mundo É como a flor de lili Delírio A flor de lírio Sempre sabe Que tem a lua Está sempre conectada A lua E toda a sua atuação No mundo Está sendo inspirada Pelo essa conexão Amoroso Romântica Com a lua O monge tântrico Está conectado Com o que? Com a fonte Criadora Você me encontrar na rua E vendo Fazendo bagunça Me chama Dada Eu acho que você Está bagunçando Vou te agradecer Por me tirar disso A mente conectada Na fonte Criadora Vivendo no mundo Tentando Elevar a si mesmo Elevar os demais Aí que entra A meditação Quando falamos De meditação No Brasil É no mundo As pessoas acham Que é fechar os olhos E começar A pensar em nada Por exemplo Tem gente que acha assim Não existe Não pensar em nada Não existe isso A mente está ali Para pensar em alguma coisa Entendeu? O começou a meditar Quer estar iluminado Não é assim Meditação É uma ciência Francamente falando Uma ciência E tem no tantra Não posso falar Abertamente Das técnicas Porque são muito potentes Realmente são E são dados Para quem se compromete De não fazer mal A ninguém Conscientemente De sempre fazer O bem a todos E de orientar Quem quer também Encontrar alguém Que tem capacitação De passar Por que isso? Vou te dar Um exemplo Bem simples É polêmico Mas eu acho Que vale a pena Pegar Como exemplo Você veja O Hitler Quem era o povo Que estava ao redor dele? Você vai encontrar O Hitler As pessoas Não gostam De falar Nem pesquisa mais Virou um tabu O tantrico Não aceita nada De tabu O tantrico Fuga em tudo Você falou Nada de limitação Mesmo O Hitler Está rodeado Por vários místicos Pelo várias escolas Antigas Um sonho antigo Da Europa De criar Grande Europa Várias casas Místicas Estavam atrás dele Hitler Acaba sendo Hitler Acaba sendo Um Que é demonizado Mas não era só um Era um montão De gente Junto com ele E não vou entrar No mérito disso Mas Achar que Hitler Sozinho Fiz aquilo tudo É ser tonto Essa gente Pegar Ao lado Do tantra Onde eles acham Que poder É tudo Manda Quem pode Obedece Que tem juízo Você escuta isso Aqui na rua Aqui Tantra É sobre amor A lei universal A primeira lei Da espiritualidade Aí estou falando Qualquer espiritualidade Porque o tantra Não é uma religião É uma ciência Então se alguém Budista Católico E quimanguista Dizer Amor vai ter que estar Na raiz Da sua espiritualidade Quando o amor É trocado pelo poder Significa O ego Eu Quando você Entra numa escola Por exemplo É uma escola De mistério Tá E você encontra Alguém Te dizendo Cuidado Aquele cara Aí É muito potente Aquele cara Aí Tem poderes Excessivos Não mexe com ele Sai logo Daquele lugar Porque o elemento Da espiritualidade Não é poder O elemento Da espiritualidade É quando Amor Você desenvolve Para o próximo Quando o respeito Você desenvolve Para o outro Para as plantas Para os animais Para os minerais A nova revolução Que vamos vir É essa consciência Viva Perante toda a criação É tentando Levar tudo junto Então a meditação Do tantra Ele vai te dar Ferramentas Metódicas Por exemplo Eu falei dos elementos Vai te dar Ferramentas Para você ter Controle dos elementos No seu corpo Você tem Sólido Tem líquido Vai ter Uma prática Para isso É Você fala De chakras De nadis Vai ter Prática De meditação Para isso Você quer viver No mundo Fazendo muita Coisa Você atuou Você vai ter Reação Então como Que eu posso Viver no mundo Sem agir Se eu não Se não faço nada Eu sou inútil Parasita Alguém vai me alimentar Alguém vai me dar comida Alguém vai me dar Não dá Eu vou ter que fazer Alguma coisa Então eu vou Ter que fazer Aquelas ações Que não geram Karma para mim De novo Uma leção De meditação Samadhi Pessoa que Gostou Tanta O samadhi Samadhi Primeiro tem Samadhi Nos chakras No tantra Avançado No tantra yoga Que eu pratico Experiência De samadhi Nesse chakra Nesse chakra Nesse chakra São bom Como boas Experiências Mas não é a minha meta Mesmo quando Estou Ostendo Eu vou fechar Minhas pernas Firmemente Eu vou ter controle Dos nervos E tentar Assimilar Essa energia inteira Todina Se eu consigo Assimilar Toda ela Harmonizou Aí eu vou no próximo passo Se Na primeira experiência Desse Desse Sentimento Energético Ele começa A pular E a dançar Aí Externalizou Saiu Da meditação E entrou No exibicionismo Da experiência Espiritual Então O sadhaka O praticante Espiritual O sadhaka É o cara Que faz Meditação O sadhana Sadhana O esforço espiritual O sadhaka É o cidadão Como tu Eu E os demais Que estão diariamente Fazendo esforço Para sua autoiluminação Ele vai ter que se manter calmo Como um rio Vai ter que fortalecer Os nervos dele Aí entra a prática De asanas Algumas pessoas acham Que asanas É para ter um corpo Bem bonitinho Corpo bonito Mas a mente Num corpo bonito Corpo você vai deixar Aqui na frente Cara Ele vai morrer Então É para ter nervos Capazes De aguentar Essa energia Aí a alimentação Entra nisso A grande maioria São vegetarianos Exatamente Para não ter Se vocês observaram Nos campeonatos De correr De correr Os campeões São vegetarianos A estrutura De carne De um vegetariano É mais compacta A resistência Na luta E maiores graças Aqui no Brasil Do Jiu Jitsu São vegetarianos Eles são vegetarianos Duro Eles não comem pão Não comem arroz Frutas Mangas Folhas E comem arroz E pão Você entende Para eles terem Aquele corpo firme E ágil São vegetarianos Então o vegetarianismo Dá essa parte A outra parte Que o vegetarianismo dá Produz mais linfa Produz mais linfa Por que linfa? Do vegetal Não da carne Porque a linfa Da carne Tem mais clorofila Tem mais Energia solar A linfa Da planta Exatamente Falou a linfa Da carne Isso Exatamente Então Então Aí A prática É então Ir Construindo Hoje Acima do que você construiu ontem Construindo hoje Amanhã Acima do que você construiu hoje É um processo Não é um Aquela coisa Imediatismo Do capitalismo Onde convence Jovens O pior disso Por exemplo A questão Do tantra Do sexo Do tantrismo Na verdade Que chama Mostra do sexo E encontrou um jovem Com 14 anos 15 anos Inspirado pela espiritualidade E você diz para ele Você pode se iluminar fazendo sexo Criança vai festejar Pois junto ao útil O agradável Mas você sabia Que há 12 anos A criança Começa a ter Sua individualidade Aguçada É nesse momento Que a criança Está pensando O que eu vou fazer Nessa vida Se nessa idade De 12 anos A criança Conseguir definir O que vai fazer Ele vai ser Uma criança Vitoriosa na vida Ao invés disso Os maduros Orienta A criança Nessa questão Da sexualidade E desvia Aí É incrível É incrível A gente consegue Fazer então Uma meditação Agora Junto com os nossos Amados Internautas Para finalizar Eu vi que você Deu uma olhada Aqui para o seu Assistente Ele é um Você é o que dele? Ele é meu assistente Ele é um Candidato monge Ele é um candidato monge Mas como ele é muito novo Nós vamos mandar ele de volta Para estudar medicina Mas ele teve um treinamento Muito bom De monge Ele experimentou Algumas coisas Ele é um grande estudioso Estudou muito Memorizou bastante coisa Agora ele vai voltar Para casa Para aprender Sobre a vida Mais Se depois de 6 anos De medicina Ainda quer ser monge Aí com certeza Ele vai ser monge Mas se não é monge Ele vai fazer Muitas coisas Muito boas Para a humanidade O tantra Tanto a vida de monge Como a vida da sociedade São iguais São papéis diferentes Só O negócio É ser sincero Em cada um deles Não temos essa ilusão O pessoal fica achando Que o monge É superior a você Nada disso É um cidadão Que está nessa senda Da ananda E que está É isso Dá tempo Querido Futuro monge Sim Para fazer uma meditação Não 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 tem problema Ele Ele se vira Ele é Futuro monge É descolado 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 Ele Ele está apaixonado Tanto por vocês Que quando ele Subiu Eu falei para ele Que o Edu me escreveu Ele falou Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Então vamos Então ele está em São Paulo A primeira A última atividade dele Em São Paulo Hoje está com vocês Agora ele vai para Para Belo Horizonte Onde ele vai fazer Estudo da medicina Só que ele vai ser Um estudante bem diferente Eu vou propagar aqui Para todo mundo ouvir Ele vai ser um estudante Mais com espírito De tântrico Eu acho que ele vai fazer Uma diferença Inclusive na faculdade Onde ele vai estar E na comunidade dele Esse me dá alegria É uma alegria muito grande Ter um jovem Como ele assim Com muito princípio Muita compreensão Da vida Ele memorizou Mais teoria que eu Esse jovem Monge de Mato Ele tem na cabeça Que eu não memorizei Mas ao mesmo tempo Ele é jovem Ele vai crescer ainda mais O sonho do professor É que o aluno dele Seja maior que ele Então espero Que o meu jovem Vá voltar para Belo Horizonte Estudar bem Finalizar a medicina E servir o mundo Quando você é médico Você pode ser médico monge Ou médico De família Não custa nada Entende? Não tem limite Muito bom Então é quase que uma despedida Que é ao vivo Se uma despedida ao vivo É uma Meu coração vibra para ele Meu coração está indo com ele Você quer aparecer aqui Só para a gente ver? Eu acho que é bom Você é maior de idade? Então tá bom Pode dar um oi aqui Olha lá Mostra ele aqui Você tem que abaixar um pouquinho Aí É Turia O nome dele Turia Você pode explicar O que significa esse nome? Já grato O Upanishad Que descreve que tem três estados Pelos quais nossa mente Nossa mente ordinária transita Que é o estado de vigília Acordado O estado de sono Com sonhos E o estado de sono profundo No qual a mente subconsciente Também está dormindo Ou seja É o estado de mais Restauração e relaxamento Além desses três estados No sânscrito tem uma palavra Que significa literalmente quarto Sim Primeiro, segundo, terceiro, quarto A gente fala Turia Turia é o quarto estado Mas por que ele chama quarto estado? Porque ele está além de todos os três E o que significa um estado Que está além dos três estados? É um estado que está além da mente Ou seja Turia é o estado de consciência pura A gente fala de Adwaita Ou de Advaita Que transcende a mente Que está além da mente Mas é um estado de união pura Com a cognição suprema do universo No qual você permanece Como uma simples textura Contemunha de tudo Mas sem se deixar afetar Por isso que a gente fala Além dos três Existe o quarto O quarto estado literalmente É Turia O estado de não-dualidade Onde você Como um indivíduo Está completamente unificado Com a cognição do universo inteiro Ou seja Com a consciência cósmica Então nesse estado Que é claro Uma coisa que a gente tem que realizar Dentro de nós Não basta receber um nome Para ter a realização Então a gente se encontra Numa plena comunhão divina Com essa fonte de conhecimento E cognição de todo o universo Que se encontra Além de todos Esses estados da mente Acordado Dormindo Sonhando Sempre existe Esse algo transcendental Que a gente pode chamar de Purusha Que também é o estado de Turia Então esse nome É dado a ele Esse nome É dado a ele Foi dado Pelo monge Que inicia No tantra Não fui eu Foi outro monge Que inicia No tantra Para servir Como uma norte Na vida dele E realmente Quando Quem conhece ele Que sabe O sonho dele Os pensais dele São desse jeito É É o ideal de vida Turia Sim Ele já era assim Assim mesmo Turia Deva Turia Deva Muito prazer então Só uma curiosidade Querido Turia Deva Deva é um Prefixo Uma espécie de sobrenome Em sânscrito Que significa divino Em sânscrito Os Devas São os homens Iniciados E as Devis São as mulheres Divinos e divinas E a ideia Desse Desse cara aqui Que vocês estão vendo Que é o nosso mestre O nosso perceptor espiritual Foi que Formando uma sociedade Única Para a humanidade Todos compartilhassem Esse sobrenome Juntos De Devas E Devis Todos os homens Tivessem o sobrenome De Deva E as mulheres Devis Para que todos Possam se sentir De fato Encarnando Essa divindade Então Então Para que de fato Nesse mundo Unificado Em que somos Todos Partes De uma única Família Todos Possam se identificar Sem laços De distinção Familiar Ou cultural Então normalmente Na Nandamarga Quase todos Mas tem monjos Que optam por não Colocar Quase todas As pessoas Que recebem Diksha Que recebem Iniciação Tem o sobrenome Deva Incrível isso Porque tem uma palavra Tem uma palavra Que as pessoas Usam De avatar Isso aí Vem a confusão De achar Que um Sou filho de Deus Avatar Na sua Etimologia Em sânscrito Significa Aquilo que Desceu De Deus Aí o mestre Explicou isso E perguntou Vocês desceram De onde? Também de Deus Então vocês Também são Avatars Então não só Tem um avatar Agora para não Ficar com hype Essa coisa O ego De avatar Aí ele fala É melhor usar A palavra de Deva Significa Manifestação De Deus Chamada Alexandre Manifestação De Deus Chamado Guru Do Himalaya Manifestação De Deus Chamado Detúria Aí se imprima Você veja A mudança De psicologia A mudança De psicologia Que eu sou Ser divino Eu ser divino Ocupo o corpo Agora A grande maioria Da população Pensa Eu sou corpo Aí a psicologia Vai ser mais Do Do corpo Da carne Contudo Suas consequências Que acabamos de falar Há pouco Então É um trabalho Psicológico De transmutar Ao patamar Psico Do indivíduo Como ele falei É um ideal dele Mas está Caminhando E Deus Ajudando Que sabe Que um dia Ele se torna Um turismo Vamos todos Nos tornarem Quanto ano você tem Tem toda uma história Com 17 eu comecei Mas eu tenho 22 Hoje Comecei a ter um despertário espiritual E passei por várias escolas Até chegar na Nandamar Hoje eu estou aqui Há 3 anos Mas vai Senão ele vai perder O busão dele Aqui É verdade Então tá bom Ele tem Samadhi aqui agora O sonho dele Era chegar Na Paranormal Experience Chegou Ele chegou Agora você Não Deixa o corpo ainda não Você tem muita coisa A fazer Está do corpo físico E tem o Mahadeva Que é o grande Deva Namaskar Então gente Namaskar a todos Muito obrigado Muita luz Bom viagem E abraço A nosso povo lá Muito bem Legal Aqui o encontro Entre o mestre E o aprendiz Que um dia Isso vai virar Ele vai virar um mestre Também Com certeza Se não já é né Se a gente ainda estiver vivo A gente dá Entrevista a ele como mestre Ah não Ele volta Ele volta Daqui a pouco ele volta Acho que você vai estar ainda aqui Então tá Eu acho que a sua vida é longa ainda Que bom Esperamos que sim Vocês começaram uma história Que tem que levar até o fim Vamos Meditação Meditação então Que o pessoal quer receber Assim Aqui o paranormal É pra Ter uma experiência A gente sentia né A imersão Nós tivemos uma teoria maravilhosa O Dada apresentou aqui um conhecimento imenso Foi uma coisa bem fluida assim Bem interessante mesmo Parece que as ideias cresceram Todo mundo conseguiu perceber bem isso aqui Nesse capítulo né A coisa foi se expandindo De forma quase que infinita De um irmão nosso Que a gente conhece tão pouco da África né A gente quase não sabe nada Da África e da Índia também A gente não sabe quase nada aqui no Brasil São povos tão parecidos Você falou A casinha que eu vi na África É a mesma que eu vi Você pode ver em São Paulo Ou no norte E a gente imagina assim Nossa é tão longe Não é distante É igual As mesmas aflições As mesmas amores O planeta inteiro Exatamente Todo mundo quer ser igual um cachorro ou um gatinho Que passe a mão assim Fala como eu gosto de você Faz isso com a pessoa que está do lado Que vai dar certo Faz um carinho Um carinho né Quem não gosta de receber Mas aí depois do carinho eles querem mais Agora mais no campo intelectual No campo emocional No campo espiritual No humano Até que não alcançar essa união absoluta Vai estar na busca Com certeza Ela não para Vai querer mais e mais e mais Muito bem Então vamos a meditação aqui Vai ser muito legal Meditação tântrica Ao vivo Ao vivo Inédita Inédita Com luzes baixas Então Quanto tempo Que eu vou meditar Tempo que você quiser Tempo que você quiser Você quer fazer quanto? Cinco minutos? Dez minutos? Vê o que você acha legal Sim Três minutos? Cinco? Cinco Então Vamos entrar num tempo pouco né Isso Então gente A nossa meditação Que vamos fazer aqui no público Assim De uma forma bem simples né É realmente Só para facilitar Cantamos o mantra universal Para facilitar as pessoas a meditarem Né Esse mantra universal significa E baba nam kevalam Baba nam kevalam Que significa? Pode falar Tudo é manifestação da fonte criadora Tudo Significa na essência Na quinta essência de cada coisa Tem essa luz divina Amor divina Né Entende isso Falando assim Da não localidade de Deus Então Para meditarmos Basicamente Vamos precisar Nos desconectar Do mundo E trazer a nossa mente Nessa esfera Onde só tem consciência Então Vamos cantar um pouquinho Aí depois Eu vou conduzir uma meditação Esse cantar Mantra E kirtan Chamamos de kirtan Se alguém quer meditar E a mente está viajando Para cá para lá Melhor não parar Não perder tempo Tentando e viajando Canta o kirtan A mente se harmoniza É um mantra muito poderoso Um sida mantra Que harmoniza tudo Você entra numa casa A vibração está meio estranha Canta ali dentro Vai limpar tudo Então Agora Eu não sou um bom músico Mas vou cantar hoje Tá bom O povo que me conhece Deve estar rindo É Baba não Baba não Que valam Baba não Baba não Ke valam Baba não Ke valam Baba não Kivalam, babana, kivalam, babana, kivalam, babana, kivalam. Baba nam, babana, kivalam, babana, kivalam, babana, kivalam. Baba nam, kivalam, babana, kivalam. Baba nam, kivalam. Maha Siddha Mantra. Baba é a fonte criadora. Kivalam, kivalam. Se você não tem essa noção de Deus, sinta paz, sinta amor, sinta luz. Ou puramente, numa linguagem mais simples, consciência. Agora eu vou meditar. Com essa manta de mente, a mente se focaliza. Quem pode cruzar as pernas, cruza as pernas. Que está sentada numa cadeira, mantém as plantas dos pés bem no chão, coloca as mãos nos joelhos. Quem pode cruzar, entrelaça as mãos. A língua vai no céu da boca. A língua vai no céu da boca, fecha os olhos. E, ao fechar os olhos, esqueça o mundo como se ele não existisse, focalizando a sua mente dentro de você. Respirando calmamente e profundamente. Respirando. Traga a sua mente no seu coração, nesse lugar onde você fala eu, 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 eu. Os anciões consideram que a fonte criadora se manifesta dentro da caverna do seu próprio eu. Entra ali dentro do seu coração. Eu diria, na verdade, dentro da caverna do seu eu. Eu procuro sentir a sua natureza divina. A sua essência divina. Com a respiração calma e profunda, A mente vai além da respiração. E procura a cognição divina. O coração quer sentir Deus. Seus olhos interior. Se quer ver Deus. Seu ouvido interior. Quero escutá-lo. Basicamente, Através de uma prática intuitiva. não lógica matemática procura capturar dentro da sua percepção essa essência divina que você é sinta a sua natureza divina procura chegar mais perto possível na verdade mais fundo porque tudo é divino até esse momento onde você sente totalmente num oceano de consciência divina infinita ele é infinito e procura entrar mais fundo e mais fundo chegando nesse nível a sua mente nesse momento deve estar plenamente consciente que você é único no cosmos inteiro e que você está e é uma luz uma consciência uma consciência uma amor infinita mas como a sua identificação com isso não é total ainda você se sente como uma gota d'água dentro do oceano ele é eu a mesma coisa que o oceano você é uma consciência individual dentro da consciência divina inspira e inspira profundamente inspirando a consciência divina se preenche de consciência divina exala mergulhando na consciência divina infinita com a inspiração inspira mais luz divina mais amor divina se preenche de amor de luz é consciente escolha um dos dois se você conseguir sentir tudo está ótimo mas se sente que você é uma consciência melhor ainda e pouco a pouco preenche seu corpo energético o seu corpo metafísico expansivo preenchendo o cosmos inteiro de mais e mais luz mais e mais amor mais e mais consciência ao ponto onde você não faz mais diferença entre você mesmo e o oceano a gota pouco a pouco se tornando o oceano é nesse momento que eu vou sugerir utilizar o Mahasida Mantra Baba Nam Kevalam quando inspira mantendo a língua no seu da boca mentalmente vibra o som Baba Nam e quando exala mentalmente vibra o som Kevalam inspirando Baba Nam exalando Kevalam a nossa audição ela é interna agora procura escutar sua mente vibrando esse som a mente tem vibração pouco a pouco seus ouvidos vão escutar vibrando internamente o som sua mente pensante não deixa ela vagar para cá para lá lembra o significado do Mahasida Mantra Baba Nam Kevalam tudo é consciência divina nesse estado você está sozinho no universo inteiro você é tudo no universo inteiro você é pleno nesse estado e sinta-se consciência divina se por acaso algum pensamento está aparecendo outros objetos não tem problema vibra tudo de consciência divina você escutou você lembrou agora você vai fazer a finalização bacana da sua meditação a potência do seu coração é muito mais que a potência do cérebro sinta-se consciência divina você escutou você lembrou o significado agora vive isso não pensa que vai se tornar já é sinta-se consciência divina tudo nesse cosmos inteiro é manifestação da consciência suprema e manifestação da fonte criadora somente pela viagem através do universo que aprendimos a nos identificar com corpo com objetos com conhecimento mas a nossa essência e consciência divina agora vou ficar quieto e deixar você fazer essa prática por um dois minutinhos entra mais e mais fundo com o o o o E aí A inspiração vai ficar cada vez mais profunda A respiração vai ficar cada vez mais lenta Mais você concentra e não fica com medo Mais você concentra, mais baixa vai ser a sua respiração E mais acesa vai ser a sua mente E se por acaso você sente flutuando fora do corpo Calma, não tem problema Você não vai perder seu corpo Você está começando a perceber o seu corpo psíquico Seu corpo psicoespiritual Ele não é limitado pelo seu corpo Ele é muito maior que o seu corpo Mas focaliza Procurando sentir a sua essência divina Para finalizar a meditação Vou cantar uma melodia I am that I am 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 Am neither body nor mind Eternal self I am Am neither body nor mind Eternal self I am I am that I am Eu sou aquele eu sou 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 Eu não sou nem corpo nem mente Eterno eu sou Eu não sou nem corpo nem mente Eterno eu sou Eu sou aquele eu sou Eu sou aquele eu sou Eu sou aquele eu sou Na meditação, o propósito da meditação é fungir-se na mente universal. É a unificação da sua alma individual, da sua essência individual, na essência divina. Esse é meditar. E seu trabalho na meditação é ir aperfeiçoando essa unificação ao ponto onde um dia você vai dizer Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Quem me viu, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Você é um. Nessa experiência da meditação, você deve ter sentido único no cosmos inteiro. Sem um segundo. Vamos juntar as palmas das mãos. Tocando o centro do terceiro olho, saudamos essa essência divina que é a nossa essência e que permeia o universo inteiro com toda a força, com toda a sabedoria, com toda a clareza da nossa mente. E tocando o centro do coração, a Anahata Chakra, saudamos essa luz, essa essência divina que é você mesmo e que é Deus ao mesmo tempo. Com todo o amor, com toda a ternura, com toda a beleza do nosso coração. Namaskar. Aí só para acostumar os olhos, a luz da sala, você massageia os olhos. Para acostumar a visão, às vezes lágrimas aparecem, lágrimas de alegria. Não se preocupa com isso. E mostramos os olhos abertos. A sua sala é muito bonita. Muito, muito bonita. A meditação é voltar na nossa própria casa. Antes da meditação, pensamos que somos fora da casa. Durante a meditação, somos a casa. E depois da meditação, voltamos na vida. Muito bom. Sensação maravilhosa aqui de poder compartilhar com vocês todos de forma gratuita, na verdade. Basta você ter energia elétrica e internet na sua casa e você está recebendo um conhecimento que é pouquíssimo explorado aqui no Brasil. Meditação. Você está vendo aí na sua noite, está chegando na sua casa um conhecimento que vai trazer vida, vai trazer luz para você. Vai poder modificar. Após essa meditação que nós fizemos, eu tenho certeza que quem seguiu os passos do Dada, sentiu aí na sua casa a diferença absoluta do que é a iniciação da prática da meditação de uma forma séria e verdadeira. Foi apenas o comecinho. Se você se interessar, você procura ele no Instagram, você vê outras coisas. O estudo é infinito. Aqui foi apenas uma demonstração mínima do que você pode fazer com a sua vida, mesmo que ela esteja em frangalhos, como a maioria das pessoas estão hoje em dia. É verdade. Ainda estou voltando aqui para a Terra. É muito bom, né? É uma sensação bem confortante, assim, né? É como se a gente mudasse de plano, na verdade. A gente acaba elevando a nossa energia. É uma coisa muito legal. Todo mundo fica com a cara diferente, as cores ficam diferentes, muda totalmente o ambiente. É muito interessante. Eu adoro fazer essas práticas e poder contribuir com nossos irmãos aí que estão assistindo. Muito bom, porque eu me senti em ondas, assim. Entendeu? Eu senti isso aí. Às vezes eu me senti num balanço. Às vezes eu me senti num balanço, às vezes eu me senti em ondas, assim. É isso. Muito bom. Sensacional. Vamos que volte a luz aí. Foi o clima que ficou bem legal. Vamos voltar para a gente dar... Hoje eu acho que não tem foto. Ou tem? Tem. Ah, então vamos lá. Essa eu quero ver. Aqui vocês fazem um trabalho muito bom. Eu agradeço muito, né? A energia é muito bonita. Pareceu uma nave. Pareceu a fora daqui. Vocês que são São Paulo e tudo. O sorriso ali, ele está mandando uma pergunta, antes da gente ir para a foto, se você pode falar sobre agóris, é isso? Eu não sei nem a pronúncia disso. E as diferenças entre sadus. Sim. Agóris é uma linha específica de tântricos que se chama da mão esquerda. Não significa negativo. Pessoas que não se sentem que a mão esquerda é ruim. Não é ruim, não. São pessoas muito determinadas a se conhecer. Eles vivem muitas vezes no cimetério, nas cremações. Eles querem viver todas aquelas coisas. Eles não se adaptam com os valores da sociedade. Eles querem conhecer Deus. Então, não querem ter orgulho, não querem ter nome, não querem ter nada. E meditam muito. Eles são agóris. Por ser da mão esquerda, eles acham que armazenando energia, você vai se tornar Deus. Agora, sadu. Esse vai ser uma bomba para muitas pessoas. Muitas pessoas acham que sadu é monge. Na verdade, sadu vem de uma palavra, sat. Sat significa eterno. Sadu é qualquer ser humano que pauta a vida dele para garantir o bem-estar de todos. Se iluminar ele mesmo e criar condições para os outros se iluminarem. Então, pois ser monge, um monge, pois não ser um sadu, um monge malandro, pois não ser um sadu, e um non-monge honesto, bem pautado, pois ser um sadu. O estado da mente. Sadu é aquela pessoa casada com sat. Casado. Pautando a vida dele para garantir o bem-estar universal. Então, o agori, pois ser também um sadu. É um agori, pois chegar não ser um sadu. Ainda quando vocês vão, sadus, são aqueles monge que você encontra na rua, andando, vivendo em crematório, pedindo doações, esse tipo de coisa. Muitas desses nem são monges. Um monte deles nem são monges. Então, essa é a diferença. Muito bem. Sadu é agora. Bem explicado aí para a galera que estava com essa dúvida. Vamos à foto, querido sorriso. Foto na tela. Olha lá, com quantos anos você está agora? Agora. Eu? Uhum. Eu aprendi a não contar a minha idade. Tá bom. Então, não conta. Mas você pode contar que já estou aqui 25 anos. Fiz faculdade. Uhum. Trabalhei na Ásia alguns anos. Eu achei bastante tempo. Bastante tempo. Bastante. Quanto tempo? Na foto você pode falar. Quantos tempos você acha que você está? Ah, você tem essa foto aí? Uhum. O Edu é bom, né? O Edu é bom. O nosso produtor. O Edu é bom. É o melhor produtor do mundo. Eu estava tentando... Elogia ele. Que ele fala que ninguém elogia ele. Eu tentava fazer essa foto assim e não consegui, não. Bom, esses jovens aí, eu acho ele bem pequenininho. Muito pequenininho. Porque eu estava indo no colo, né? Isso significa que eu não poderia andar, né? Sim. É, não poderia andar. É, dá um zoom out na foto só para ver que ele está no colo. Vê se você consegue dar um zoom out. Ele consegue? Consegue. Sorriso é um ninja brasileiro. Não, então você diminui o zoom mesmo. A tela inteira não. Pode dar um zoom out ali. Na coisa mesmo. Pode abrir ela e... Você vai... Ela vai aparecer ali. Só para as pessoas verem. Você está com a família inteira ali? Sim. Meus irmãos. Pode ir, pode ir. Aí. Olha lá. É a sua irmã ali que está no... Sim, sim. Essa é a minha irmã mais velha, né? Aham. É. Então, então, cara, nessa época era pequenininho. A pessoa me levava. Eu me lembro que houve uma guerra, uma tentativa de guerra. Aham. Antes de eu nascer. Eu cheguei a contar a história do que acontecia durante essa guerra. Parece você estar junto com as pessoas mesmo antes de nascer. Né? Então, acredito, não mais de um ano. Menos de um ano aí. Menos de um ano. Sem se menos. E o que você de agora falaria para você de um ano? O que você falaria para você mesmo? O que você, depois de ter passado por diversos países, falar... Nossa, perdi a conta de quantas línguas você fala, ter adquirido tanta cultura, tanta experiência, estar formando pessoas interessantes aqui no Brasil. O que você falaria para você de um ano? Se você pudesse dar um conselho. Se eu pudesse dar um conselho para esse jovem. Eu diria para ele que ele continua um sonhador, com um coração sempre enorme, sempre na busca do bem para todos. E sempre pautado pelo que pensa e acredita. Nunca ser uma pessoa seguindo muvucas e massas, mas vivendo de acordo com a sua consciência. Eu acho que a vida ainda está continuando, né? Mas acho que está no caminho certo. Muito bem. O recado foi dado para ele ali. O dadazinho, pequenininho ali. Dadazinho, pequenininho. E teve alguma, claro, ou seja, contou de diversas experiências que você atribui a coisas divinas, etc. Mas teve alguma que você pode contar para a gente, assim, que você falou, não, essa foi marcante, assim. Alguma coisa que você fala, nossa, foi uma intervenção divina. Algum momento da sua vida ou algo que, de repente, mudou do nada, assim? Cara, são muitas na minha vida. Sim. São muitas. Então, vou contar uma que aconteceu na Ásia. Na Ásia, eu trabalhava lá como monge, em Jakarta. Aí, lá na cidade, teve algum problema na nossa organização, estava com algumas dificuldades. Eu acabei assumindo a direção dele. Acabava de assumir a direção, inclusive a legal. Mas tinha alguém que estava na legalidade, que não gostou de minhas atividades. Aí, foi na Índia. Quando eu estava na Índia, um monge italiano que estava na casa, me chama e me diz, Dada, você tem que voltar imediatamente, porque a nossa organização está sendo banida no país. A imigração está fechando tudo. Ele sabia que, como eu falei, na Ásia, era mágico para mim. Era tudo mágico quando eu morava lá. Eu me sentia em casa lá. Muito em casa. Então, me chamou. Eu voltei. Quando cheguei, fui na imigração. Cheguei no diretor da imigração. Falei, pai, eu sou um monge. Falei, sim, eu te conheço. Eu queria falar sobre a Nanda Marga. Ele ficou bravo. Nem tenta falar da Nanda Marga, porque você é um estrangeiro, que está fazendo trabalho de administrador, que legal. Vou te colocar na cadeia, se continua. Para aqui agora. Imediatamente, a minha mente mudou. Rápido. Falei, ser, eu entendo. Mas, como sou um estrangeiro monge, eu queria saber como que eu posso me mover para cá, para não acabar na cadeia. Cara, esse homem, não sei o que aconteceu com ele. Ele começou a brilhar. Brilhou, 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 começou a falar. A Nanda Marga. Pegou um papel e uma caneta. A Nanda Marga, uma organização brilhante, uma boa organização. Ela vai ficar nesse país. Ela vai funcionar nesse país. Antes de começar a escrever, ele dizia, nenhum país do mundo vai banir a Nanda Marga. Aí, me lembrei que o Mestre falou isso antes de sair do corpo. Ele começou a escrever. O giro da Nanda Marga fazer tudo, brilhando como um luminoso. eu me choquei, vi o cara. O que aconteceu? Ele mudou, entendeu? Uma mudança de 360 graus. O cara estava nos banindo. E agora, ele mesmo que está cantando a glória da minha organização. Eu fiquei quieto. Escreveu, escreveu. Só que eu sei. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, alguém está interferindo. Isso não era eu. Isso, quem está escutando, não fica achando que eu me mexi. Foi ele mesmo. Não mexi nada. Não foi de mim. Foi dele mesmo. Aí, quando ele acabou escrevendo, eu falei para ele, por favor, assina aqui. Assina aqui embaixo. Ele assinou. Me dá o papel. Eu peguei o papel, agradeci, eu saí. Eu pensei, se ficar aqui, ele vai acordar. Ele pode voltar naquele estado antes. Eu fui embora. Até hoje, nós estamos nesse país. É uma intervenção divina. É uma intervenção externa. Que não foi o meu fazer. Mas, na vida espiritual, tem um monte dessas coisas. Tem. Tem um monte. Tem um monte. Mas, é uma coisa assim... Até hoje, eu me pergunto. Eu queria encontrar ele hoje. Eu pergunto para ele, o que aconteceu? Aquele dia. O que passou em ti? Eu queria fazer isso. Muito bem. E o que é a felicidade para você? Querido, é uma onda divina dentro do coração. Eu acho que a felicidade... Vamos falar no nível mais... Para mim, você perguntou, não é? Para mim. Para mim, é isso. Uma boa meditação, uma boa conexão e ficar lá um tempo. Aí, sair de lá e tentar fazer o melhor que você pôde para o mundo. Sem desconsiderar ninguém. Mas, vamos falar também para a sociedade. Eu acho... Para ser feliz, eu acho que a pessoa vai ter que saber o que quer da vida. Onde quer ir. É fazer o esforço para ir lá. Fazer o esforço. Tem que acreditar um pouquinho em si. Não dá para definir para todo mundo. Mas, é... Tem que haver essa conexão entre mente, alma e espírito. Junto. Não pode ser desconectado. A mente quer uma coisa, a alma quer outra coisa, o corpo quer outra coisa. Tem que ser íntegro. Com certeza. E o que você acha que vai acontecer com você, dado assim que você morrer? Você acha que vai para onde? Morreu. E aí? Bem recentemente, eu estava dirigindo um carro. E o carro começou a desandar de uma forma. Por alguns segundos, eu visualizei que ele estava fora do corpo. Ele que estava deixando o corpo. Ele que estava indo a outro lugar. Muito consciente. Acredito que isso que vai acontecer. Eu vou sair desse corpo. Eu vou continuar a marcha. Entendi. Vai continuar. Sim. Vai continuar. Eu vou continuar a marcha. Eu sou a avaduta. Na Amarga temos ordens monásticas. E a minha ordem monástica é a avaduta. Os avadutos são pessoas que tomam voto. Até que tem ser humano que não se iluminou, eles vão voltar para ajudar. Então, acredito que é isso que vai acontecer. Eu vou sair. Acho que essa experiência que aconteceu foi ser que era o momento de sair do corpo. Mas acho que eu ganhei uma extensão. Dá para ficar mais um tempinho. Eu acho que tem ainda um tempinho aqui. Mas é isso, cara. Muito bom. Quem quiser te encontrar no Instagram, quem quiser conversar com você, se você tem algum curso, algum livro, qualquer coisa que você queira falar, pode falar. Sim. O livro que eu queria falar é o livro que eu trouxe para você. Essa história do mestre do Tantra. Eu acho incrível para qualquer um que quer entender o Tantra. Porque está muito espalhado um monte de histórias sobre o Tantra. Como vocês entendem, o Tantra é tudo. Qualquer caminho espiritual é Tantra. Mas agora, para quem quer se iluminar, tem que saber o que é a nata do Tantra. O que é o coração dele. Esse livro dá essas histórias de uma forma incrível. Vai ajudar muito. E tem outro livro que eu recomandaria. O do Yogananda. A topografia do Yogi. Também um livro que o Yogananda é um irmão nosso. Ela faz parte da mesma egrégora de linha espiritual. Achou, assim, uma coisa incrível. Na Anamarga Academy, anamarga.academy, eu tenho livros lá à venda. A partir de segunda-feira vai estar disponível para o público. Então, as pessoas podem acessar e ver qual livro. Agora, entre em contato comigo no Instagram, que é mais conhecido. Aí, lá, a pessoa pode ir Dada Ginanananda. Eu tenho que falar como as pessoas vão ler, né? Bom, Dada é D-A-D-A. Isso. Aí, esse está fácil. É J-I... N-A-N-A-N-A-N-D-A. São três N-A's. É. J-I-N-A-N-A... N-A-N-A-N-D-A... N-D-A. Isso. É. Janananda. Eu fixei aqui no chat. Ah, então está. Está fácil. Ah, maravilha. Dada de Nananandanda. Isso. De Nanananda. De Nanananda. É. Desse jeito mesmo. De Nanananda. O Guiana é conhecimento. É Guiana mais Ananda. Ananda. Conhecimento é benaventurança. Agora, eu faço questão nesse conhecimento. Como eu falei para você, a minha missão, nesse planeta Terra, na verdade, nessa Inca encarnação, é fazer essa ponte entre a espiritualidade e a matéria. Eu sou... Me sinto muito ministro por ser isso. Então, Guiana é conhecimento tanto de Deus, como também conhecimento do mundo. Os dois equilibrados. Aí você surfa. O que você falou, as ondas, né? Uhum. Essas ondas do infinito. A lila, a dança divina. Muito bom. Sim. Quer fazer algum adendo? Não, não. Só felicidade e gratidão. Então, é isso aí. Tivemos um episódio muito mais do que maravilhoso. Eu peço que, gentilmente, vocês deixem um joinha. E assim que agora eu vou encerrar essa live, vocês façam um comentário. Fui feliz assistindo essa live. Obrigado, Paranormal. Porque esse vídeo vai ganhar mais relevância, vai chegar a mais pessoas e você vai poder tirar pessoas de uma vida enfadonha e vai trazer luz, vai trazer alegria, vai trazer novos universos, porque é disso que o mundo está precisando, de conhecimento, de massa cinzenta em expansão, não é? É isso que nós precisamos. Vamos acumular a nossa energia para fazer coisas boas. E é assim que deve ser, porque o Paranormal Experience é assim, um melhor que o outro. E vai ser sempre assim, infinitamente, porque nós estamos aqui no nosso propósito de vida, porque isso sempre acontece. Por quê? Porque o amor nos conecta. Exato. Até a próxima. Exato.